Ação! Olá, olá, sou Ricardo Garcia. Boa tarde. Tudo impecável consigo? Sim, está. Então eu espero que não me respondas o mesmo que me respondeu a última pessoa que esteve aqui neste espaço e que eu começo a conversa por perguntar por que estamos aqui e a resposta do outro lado é dizer sei lá, diz-me tu. Espero que me respondas um bocadinho mais que isso. Por que é que decidiste escolher este espaço para a nossa conversa? Olha, em primeiro lugar quero começar por te dar os parabéns pelo projeto. Primeiro por te desconhecia, vá lá e depois te falarmos um pouco aquilo que estava na essência deste, na essência e o fundamento do modelo que tu criastes, que creio que faz todo o sentido. Epá, espera aí, estás mais à frente do que eu porque já entendeste o modelo, é que eu ainda não entendi. Já entendi o modelo. Ou seja, falar, dar voz à Vila de Campelos, a pessoas que estão em teu torno e que tu conheces minimamente algumas das vivências para nós também termos a oportunidade de vir aqui e falar um pouco contigo e falar uma conversa aberta. Ou seja, todos ouvem, alguns ficam a entender, outros não tanto. Mas a parte da tua pergunta inicial, o contexto, o porquê de ser aqui, para mim, para mim o ser aqui é a base daquilo de alguns programas que tu tens feito e que eu tenho visto. Ou seja, falar da questão do associativismo, do espírito de equipa, do tentar contribuir para que a sociedade e para que aquilo que nos é envolvente se torne um pouco melhor do que o que encontramos. É pá, já estás a usar frases do escutismo e tudo, pá, cuidado. Nunca fui esperar, apesar de que está. Mas para mim isso é o futebol. Ou seja, o contexto de equipa é o futebol porque foi a modalidade coletiva que pratiquei, que tive a oportunidade, quando tinha, salvo erro de 10 anos, de pedir ao meu pai para praticar futebol. Eu queria que eu aprendesse órgão, mas eu pedi-lhe para ir para o futebol, as coisas foram correndo bem. E depois porque, ou seja, foi aqui também que terminei. Foi no Campo Lense, foi no Sport Club União Campo Lense. Estamos aqui no Campo das Flores, no Banco de Suplentes, onde de resto é a minha ligação atual também ao associativismo. Sabes que isto é um bom início de conversa, num sentido. Porque eu sempre fui, aliás, eu cheguei a dizer e partilhei isso com outras pessoas, eu cheguei a dizer que a única associação que eu não colaborava com os campeões era o Campo Lense. E a razão para tal, fundamentada ou não, tinha a ver sobretudo com um certo preconceito que admito que tenho, que o futebol muitas vezes leva a alcançar os fins sem olhar aos meios. Ou seja, que pode moldar, e a parte que me preocupa no futebol, atenção, é os jovens, que pode moldar os jovens a quererem fazer tudo para alcançar algo e acho que o fundamento de qualquer associação deve ser a juventude e não os mais velhos porque esses já fizeram caminho. E no futebol eu sinto que muitas vezes, da parte dos presidentes, como existe uma paixão muito grande, existe pouca razão. E então há sempre aquela... E atenção, a culpa em parte está do lado dos presidentes, mas também está do lado dos adeptos, porque é isso que os adeptos exigem. Queremos é o clube na primeira divisão e a disputar coisas e etc. E a minha visão do que deveria ser o futebol é completamente oposta a isso. Os resultados não são de toda a primeira coisa. Para mim, onde existem crianças tem de ser a formação humana. E aquilo que tu me estás a dizer é que essa formação existe. Existe, existe. Existe na sua essência e naquilo que é o espírito de equipa. Pegando naquilo que estás a dizer, a formação é a base de tudo, mas a formação hoje o problema não é só do presidente e dos dirigentes, obviamente que sim, que acompanha e sabe e vê e hoje em dia as mídias enchem-nos com notícias dessas, mas hoje em dia também é o conceito dos pais. E digo pelo seguinte, eu também sou pai, não tenho nenhum dos meus filhos que praticam nenhuma modalidade, mas tenho a noção, porque treinei miúdos e ainda há bem pouco tempo atrás também os treinei, tenho a noção que alguns pais, não são todos, mas alguns também em cada cristiano querem ver um Ronaldo. E depois isso também não é fácil. Não é fácil para os clubes, não é fácil para os miúdos, porque por vezes eles trazem expectativas mais elevadas do que os que deviam naquela altura e temos que saber fazer tábua rasa. e fazer essa quase formatização dos miúdos, ou seja, primeiro desporto. Por isso é que isto mudou e pegando um bocadinho na semana… Mas mudou realmente? Mudou. Hoje o futebol municipal, vamos falar da nossa realidade, ou seja, Campelos, o campeonato municipal que é a Câmara Municipal de Torres Vedras que organiza, agora infelizmente com esta situação de pandemia está parada, está parada há mais de um ano, mas para teres uma ideia, ou seja, a própria Associação de Futebol de Lisboa não há resultados até aos Benjamins, ou seja, há golos, o jogo para, volta ao meio, mas não há resultados. Não há calendários, não há resultados. Ou seja, peço desculpa, há calendários mas não há resultado final, não há classificação. Isso não existe. Há resultados mas não há classificação. Sim, o jogo pode acabar, imagina, 10-1, mas no fim foi como se fosse um amigável sem o resultado sequer publicado. Há treinadores que o fazem, há equipas que o fazem, mas o conceito base é não haver resultados precisamente para isso, para haver o conhecimento da modalidade, para as pessoas poderem desfrutar da mesma e então só a partir de salvo erro infantis é que começam a existir então os resultados e consequentemente tabelas, subidas, descidas, etc. Sim, porque eu acho que, atenção, eu quando estou a criticar, eu acho que a competitividade pode ser importante, porque a competitividade é o mercado de trabalho. Competitividade é a nossa vida, na sociedade que vivemos existe competitividade, existe competitividade na sociedade que é cada vez mais cruel, mas nós sabemos, vivemos dessa realidade. Aliás, passamos agora na pandemia também por uma situação que vai ser um desafio essa situação, passamos quando temos a primeira experiência no mercado de trabalho que é tentar ser o mais competitivo possível para também conseguir atingir certos determinados patamares, antes disso na própria escola tu és avaliado com notas, portanto notas, resultados, a situação vai parar ao mesmo, isso é a nossa sociedade. Agora, o resultado tem que ser construído, o facto de ser negativo ou positivo, naquilo que é a base da competitividade, que é saber de um resultado negativo tirar as melhores relações e de um positivo igualmente. Mas isso é, no fundo, aquilo que acontece em todas as modalidades. O futebol é e pode ser vocacionado para isso, mas todas as modalidades coetivas têm essa realidade. Mesmo as individuais, nós temos ao nível do desporto português, se calhar, uma visibilidade que nunca tivemos num passado recente, mesmo ao nível de diversas modalidades, onde, estou-me a lembrar agora do caso do anebol, que já vamos aos jogos alímpicos onde nunca fomos, a modalidade coetiva, mas também ao nível das medalhas em esportes individuales. Nós tivemos coletivamente e individual, porque, repara, nós em simultâneo, no caso do futebol, tivemos futebol de salão, futebol de praia e futebol onze, o melhor jogador do mundo, em simultâneo, viverem na mesma altura, o Ricardinho, o Madja e o… E campeões europeus em simultâneo, se eu me recordo, fomos campeões europeus de futebol de praia, de futebol de futsal e de futebol… Portanto, é verdade que conseguimos juntar os dois mundos. É verdade, e lá está, ou seja, somos, mas temos que pregar nas essências. Nós somos um país de futebol, somos, somos um país de futebol, somos um país que… Notámos isso na pandemia, numa altura que não havia futebol e as coisas eram mais difíceis de gerir, o confinamento, estar em casa, passou a haver futebol, nós tivemos uma segunda fase de confinamento, se calhar até um bocadinho mais difícil, apesar de já ser um mundo mais conhecido do que aquele que foi há um ano atrás, mas com o futebol tudo se vive melhor, porque é mais fácil, há tema, há capas de jornais, o A vai à frente, o B vai atrás, há tema, há tema, acho que é por aí. E mexe uma economia gigante. É o que vemos, isso aí, o futebol é dos esportes que mais produz, porque também é o mais mediático e acaba por ser essa a realidade. Sabes que eu há um bocadinho focava na questão dos presidentes, mas depois há um degrau acima disto tudo e quando tu dizes que mudou, eu não sinto que se calhar essa mudança ainda esteja enraizada, que é quando tu passas para o panorama nacional e, quer dizer, é difícil eventualmente acalmarmos os adeptos quando temos situações como o anterior presidente do Sporting, que depois ou não, que não está nada provado, mas pronto, a própria atitude e maneira de estar, houve aquele caso em Alcorchete que inclusive é terrorismo, mas quer dizer, também existem adeptos do Benfica a partir coisas que não deviam, existem adeptos que morreram por questões dessas, e acho que o papel das direções é muito importante disso, ou seja, estou a falar aqui de uma camada local, mas a verdade é que o exemplo não vem propriamente de cima e quando tu me estás a dizer que mudou, eu acho que a mudança, e não sei se está a ser feita ou não, devia partir eventualmente da federação com multas, quer dizer, eles ganham milhões e depois pagam 500 euros por ter um disparate, não faz sentido nenhum, com multas eventualmente mais condizentes com os ordenados e com as movimentações dos clubes, eventualmente com percentual dos volumes de transações dos clubes, para não estar um, sei lá, um Ferença a ser penalizado igual a um Benfica, não é? Uma coisa desse género, e acho que só quando for essa consciência global, e deixa-me dizer-te que sou benfiquista, mas tenho estado a apreciar muito o atual treinador do, 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 do Sporting, e a maneira que tem estado a levar as coisas, claro que é mais fácil levar enquanto estamos a, a... Será sempre, mas isso é sentido na vida. Mas, era, eu tenho, eu tenho feito quase questão de ver as conferências de imprensa dele, pá, porque, porque deixa um bom clima... O Ruben acima de tudo é um bom comunicador, e é aquilo que te, que a comunicação social tem passado, mas ele próprio, ou seja, dá para perceber que ele é uma pessoa que, olha, aplica muito um lema que eu gosto, que eu gosto de aplicar também na vida, que é, ele sabe onde está, para onde quer ir, e está a fazer o melhor caminho. Ou seja, decidiu, é por aqui que eu tenho que ir, e está fiel às ideias dele. Mas achas que, com esta crueldade do futebol e a não, e a não cultura de preservação de um treinador, achas que se o Sporting tivesse tido maus resultados? Porque depois há este lado muito cruel, porque é assim, o Ruben, aqui há, se recuarmos um ano e meio, as capas de jornal, é que o Vannes era maluco, tinha dado 10 milhões para um treinador. Coisa que, olha, se o Sporting for campeão este ano, como é que vão estar os adeptos do Sporting que andaram a pôr faixas a dizer rua, varanda? Bom, vou engolir um sapo, como de resto, sou simpatia do Sporting, como de resto sabes, e é a questão de falar do Benfica, eu revejo-me neste projeto e acho que faz todo o sentido, não só por ele ser um bom comunicador, não só por o Sporting não ter tido nenhuma derrota e estar à frente do campeonato, mas pelo modelo lá estado, aproveitar a formação, que é aquilo que estávamos aqui a falar, que acho que é fundamental, e o futebol português, como ele diz, e bem, tem de ser um futebol que tem que viver de formação, o Sporting, na sua essência, tem isso melhor do que qualquer outro clube, embora nos últimos anos não tanto, mas tem, investiu primeiro numa academia… Sim, o Benfica estava a ir num caminho positivo e com grandes vendas, mas depois parece que se fez deslumbrado… Sim, mas hoje tu tens, não os três, mas os quatro grandes, o Braga também trabalha muito bem na formação… O Braga está com um projeto sólido… Mas tá, o Braga tem, acho eu, tem a vantagem de não ter o mesmo tipo de pressão histórica dos outros três grandes, ou seja, aquilo leva um rumo que tem sido constante ao longo de dois anos, há vários anos que o Braga está com aquele registro… Mas é um trabalho sustentado, aliás, e é daí que vem o Ruben, ou seja, ele sabe também, e tinha, tinha diretrizes claras para se passar assim, e o futebol português tem ainda estas diretrizes, vai ter que viver com isto, nós não somos uma economia tão forte como as demais, na Europa temos que viver desta realidade, agora, aqui, só te queria explicar aquilo que estás a dizer, a questão das direções, vai ser sempre um desafio, mas isso vai ser sempre um desafio de qualquer direção, seja no futebol ou seja em qualquer realidade, nós podemos ir buscar o exemplo do futebol no seu ponto de extremismo, que é os adeptos, as classes, etc… Mas tu também os tens aqui bem ao lado, temos aqui a Catalunya, uns querem que seja uma realidade, outros querem com outros, e depois tem lá a direção que acaba por ser apaziguar, isso vai haver sempre na vida, o que é que nós temos que viver e trazer aqui para a realidade do futebol? Eu fiz toda a formação no futebol, cheguei a cenas, cheguei nos cenas, tive a oportunidade de treinar, agora estou novamente a jogar nos futebol que me dá um prazer imenso, porquê? Foi aquilo que eu trouxe ao futebol, aquilo que é a essência para mim no futebol é o espírito de grupo, e enquanto eu fui feliz a jogar futebol e que me divertia quando vim a treinar e quando vim ao domingo a jogar, é isso que eu transporto do futebol, o futebol ensinou-me muito daquilo que eu tenho hoje na vida, porquê? Porque assinou-me a trabalhar na equipa, assinou que tu podes ser o melhor, ou melhor, não conto a ter o melhor do mundo na equipa se todos puxarem para um lado diferente, só em espírito de equipa que as coisas funcionam, e isso é assim em tudo que tu dependes de uma comunidade, que é em quase tudo na vida. Então, por falar nesse teu percurso, por que clubes é que passaste e se houve alguma altura que tu tiveste um deslumaramento, porque às vezes acontece, e fora isso a questão do deslumaramento, porque alguns podem eventualmente não terem, mas pensaste que independentemente desse crescimento mais teórico se poderias viver do futebol? Eu nunca pensei viver do futebol, sou realista em relação a isso, desfrutei do futebol. Onde é que eu joguei? Ou seja, eu comecei, lá está no campeonato municipal, que na altura tinha sido quase o início aqui em Torres Vedras, comecei num clube da nossa freguesia, da nossa atual freguesia, ou seja, no Neoteirense, na altura era o futebol 7. Depois tenho um convite de um primo meu, jogava no Vilairense Futsal, fui para lá jogar Futsal, fiz lá meia época, ainda era infantil e joguei nos Iniciados. Foi uma experiência espetacular, gostei imenso, até porque receberam muito bem, era um clube para receber, não menos precisando dos demais, mas foi claramente o clube onde me senti melhor recebido. Davam-me tudo, equipamento de treino, ténis na altura, não tinhas nenhuma despreza, Santos no fim do treino, Silma achei espetacular o conceito. No ano seguinte tive um convite de um amigo meu, infelizmente já falecido, para ir jogar futebol 11 para o Lourianense. Vou lá, faço o treino de captações, é aquela realidade normal que ainda hoje acontece, apanho um grupo muito engraçado que já vinha de formação há imenso tempo, mas na altura, ou seja, é futebol 11 já, já tinha feito a transição do futebol 7 para o futebol 11, e no treino de captação, por acaso isso é uma história engraçada, no treino de captação, ou seja, o treinador foi convocando e foi dizendo a quem estava à experiência para ir saindo, havia um jogo amigável na altura com o Bombarralense, e ele não me disse para ir embora, mas também não me disse para ficar, e eu, era a primeira semana, fui-me embora, fui embora para o balneário, chego ao balneário e o treinador depois perguntou-me, então, mas eu disse que eu não me disse para ir embora, não, mas também não disse para ficar, ou seja, estava convocado para ir ao jogo. Tinha 12 para 13 anos na altura, ou seja, foi a primeira experiência num clube dito a sério, federado, que não a realidade do futsal, a realidade do futsal era diferente, éramos 10, íamos sempre todos a jogo. Vou a esse jogo, depois, olha, acabei por ser inscrito e faço todo o meu percurso no Lornanense até aos Xenas, que foi uma experiência muito grande, eu digo isto, entrei miúdo e saí homem, ou seja, saí do Lornanense com 20 anos, com todo o percurso feito nas camadas jovens e foi muito interessante. No Xenas estavam em que campeonatos é que disputavam e quais é que foram eventualmente os momentos altos que sentiste? Os momentos altos, os momentos altos senti, tenho uma subida de visão em iniciados, um grupo muito engraçado, subimos de visão em iniciados. Chegavas a que posição? Fui lateral direito muito, muito tempo, tenho uma época que faço a central, primeiro ano de Júnior, salvo erro, e depois também fiz alguns jogos a lateral esquerdo, basicamente fui sempre defesa. Tenho a oportunidade... Nunca jogaste a trinco? Nunca cheguei a trinco. Só no futsal é que gostava de jogar à frente das defesas. Na verdade, gostava de ter mais bola. No futebol não sempre cheguei aqui atrás. Sempre. Tive a oportunidade também de... Lá está a questão do futebol, do grupo, o grupo e os treinadores, deram uma oportunidade de campeonhar as equipas por onde passei. E tive também uma realidade muito interessante, que é apanho... Lembro-me essencialmente de dois treinadores que me apanham em fases específicas da minha vida, que para além de serem treinadores, tornaram-se amigos. Pessoas com quem eu ainda hoje me revejo imenso, tenho uma amizade que vai comigo para a vida e que a determinada altura serviram inclusive a de modelos de vida. Sim. Eu lembro-me de ter um treinador, hoje em dia fala-se muito que é difícil conciliar o futebol com a escola porque a escola está em primeiro lugar, esqueçam isso. Eu tenho duas épocas seguidas que lembro-me que faço completas todos os jogos, do princípio ao fim do campeonato, portanto sem nenhuma substituição, felizmente não houve nenhuma lesão e os treinadores apostaram em mim. Ou seja, último ano iniciado, primeiro ano juvenil. Nesse ano... E você é com que idade? Aqui estamos a falar de 15, 14, 15 anos. Eu sei que uma delas coincide com o final do nono ano. Pois, era isso que eu ia dizer. E o fim do nono ano eu termino o nono ano com 5 a tudo. Ou seja, com um grande aproveitamento de quadro de honra. Eu fui aos treinos todos. Eu fiz todos os jogos. Eu fiz a minha escola com o aproveitamento máximo que poderia ter tido. Eu defendo que se tu quiseres, conseguires organizar, é possível fazer. Sabes que isso é uma experiência que eu também tenho tido na questão do escutismo e que já me apercebi que é, não vale a pena nós baixarmos o nível de exigência. Quanto mais alto for o nível de exigência, mais os miúdos vão dar. O que é que isto quer dizer? Se tu meteres a fasquia aqui, eles vão chegar aqui. Se tu meteres a fasquia aqui, eles vão chegar aqui. Ou seja, eles nunca atingem a fasquia. Nunca. Mas quanto mais alta for, eles vão superar uma que se fosse mais baixa. Claro. E passei a ter isso como estratégia. Normalmente desafios a fazerem coisas que nitidamente eles não têm... Acabou esse e equipa pós fazer, mas eu faço sempre acreditar que aquilo é possível. Mas é o que estás a dizer. Ou seja, nessa fase, quando nós somos instrutores, somos treinadores, místeres, somos pais, acaba nós a impor aos mais novos. Mas eu acho que o desafio é para nós. Nós adultos fazemos isso a nós próprios. Não é fácil, mas acho que esse é o desafio e que todos nós, se o fizermos, vamos sempre conseguir conseguir ser melhores pessoas, vamos ser melhores adultos, vamos ser melhores pais, melhores profissionais, melhores amigos. Acho que passo um bocadinho por aí. Não terminei a pouco de responder à tua questão, mas queria só terminar. Ou seja, quando chego a sénior, faço o primeiro ano sénior. Na altura subimos quatro juniors para sénior. Faço o primeiro ano sénior no Lornanense. Onde é que foi o deslumbramento? Novo deslumbramento que eu sempre quis seguir a escola e achei que o futebol tinha de me acrescentar algo. Nunca vi para fazer aquilo a vida. Houve um ano que eu quis fazer, ou seja, quis fazer o meu último ano de júnior. Na altura na Lornanense e uma excelente equipa também. O que é que acontece? Eu tinha terminado o décimo segundo ano. Na altura andávamos no Madeira Torres, ainda me lembro de andar a jogar também. Eu tinha terminado todas as disciplinas, mas perto de terminar lembrei-me que queria ir para a Academia Militar. E para ir para a Academia Militar, tu tens de te inscrever antes de terminar o ano letivo. Se ao ver o março, abril, tens de fazer essa inscrição. Então o que é que acontece? Eu naquele ano já não podia ir para a Academia Militar. Falei com os meus pais. Na altura também trabalhava com um time meu, que me dava o suporte financeiro também para fazer tudo isso. Foste fazer a minha casa, a minha casa. No final da tua casa, tal e qual, com o meu tio Nelson. E na altura o que é que eu fiz? Ou seja, fiz as três disciplinas que precisava para ir para a Academia, Matemática, Física e Química. Fiz o meu último ano de júnior então no Lornanense, ajudava o meu tio sempre que ele precisava e com o foco para o ano de Academia Militar. E assim foi. Ou seja, termino, vou à Academia Militar. Recordo-me que na altura quando me dizem que fico nos séniores eu fui muito honesto com o treinador e ele próprio entendeu a situação e disse, olha, Mr. Passa, assiste assim, eu vou para a Academia Militar. A Academia Militar é em regime de internato, portanto só sais a sexta-feira. Como é que é para ficar no plantel dos séniores? E ele disse, Garcia, Garcia, que é assim que me conhecia no futebol de Londres. García, por devido ao meu primeiro treinador, já explico porquê. Estás à vontade, vais lá, ficas no plantel, independentemente, porque lá está, a direcção, o clube queria dar mesmo essa mensagem de nós vamos aproveitar sempre três ou quatro jogadores das camadas jovens para os séniores. Depois, obviamente, foi aquilo que eu me disse, não te vou garantir a utilização ou não, mas que vais fazer parte do plantel, vais. Depois vamos ver cá como é que vai ser. Vou, faço, Academia Militar é muito interessante, mas tem várias etapas. Tu primeiro começas com os testes de aptidão física e médica, depois vais fazer, passas dessa etapa, vais fazer a prova de aptidão militar que já começas em regime de internato e isso coincide com o início da pré-época do Lorneanense. Ou seja, claro que logo ali duas, três semanas. A determinada altura sou colocado num curso que é Engenharias do Exército e eu decido que Engenharias do Exército não queria porque a minha primeira opção era GNR Administração. E não indo para GNR Administração, fiquei em Engenharias do Exército e pensei, não, isto não é a vida que eu quero para mim. Quatro anos de academia, mais dois de Instituto Técnico, mais um ano em tangos, sete anos a estudar. Não, não é para mim. Saio e é quando vou para o Iscal. No Iscal concilio a ir e vir todos os dias para Lisboa, para estudar e ao mesmo tempo jogar nos Sénias. Obviamente que perder a pré-época, éramos dois para o mesmo lugar, lá está a lateral-direito. A primeira volta é toda do meu colega na altura. Faço muito poucos jogos, mas consciente da realidade. Primeiro ano sénior, perder a pré-época era o que era. A segunda volta já a faço quase toda. Uma lesão, um salvo-erro, proporcionou que entrasse no onço e depois fui fazendo. Olha, lembro-me que vim aqui jogar ao Campo das Flores pelo Ornianense, na altura estavam na mesma divisão, o Campo Lanse tinha subido de divisão nessa mesma altura. Agnaste ou perdeste? Ganhei, ganhei um zero. Não me lembro perfeitamente. Ganhei um zero e levei um amarelo. Uma falta ali para acabar o jogo era necessária. Mas recordo-me, foi das poucas vezes que eu cheguei aqui como adversário. Foi essa. E quem é que tu bateste? Quem é que não fizeste a falta? É pá, na altura foi o Ricardinho. Foi assim, senhor. E depois, acalmaram a coisa? Acalmaram a coisa. Na altura eu tenho uma história engraçada desse jogo que o Hugo, o meu conterrâneo, é do hotel também, portanto, na altura vem, o árbitro já não sabia o que tinha feito a falta, ele veio-me buscar, foi este, foi o número 2, eu levo amarelo. Na altura eu digo-lhe, é pá, podias ter deixado passar. Não, não, foste tu, tens de cobrar amarelo. No ano a seguir viemos a jogar juntos aqui. Fim dessa época. A época que riu-nos muito bem, é um plantel muito jovem, ficámos aí em terceiro ou quarto lugar, mas mudou-se um paradigma na altura, a direcção decidiu. Eu e mais dois ou três elementos do plantel, e mais, ora, éramos dois já sénios, e dois que tinham subido as unhas a um protocolo de cooperação entre o Ornianense e o Campo Lense, em que vínhamos quatro jogadores jogar para o Campo Lense, esta história é muito engraçada, porque, ou seja, eu ainda hoje sou jogador emprestado do Ornianense ao Campo Lense, porque se isto fosse a nível profissional, nunca houve o contacto depois de volta para ele voltar, e por aqui fiquei. Mas na verdade não levo nada a mal, antes, pelo contrário, foi o que foi, depois também aparece a parte profissional, mas venho para aqui, venho para aqui jogar. Na altura era dos poucos com raízes em Campelos, tinha 20, 21 anos, tinha havido uma mudança grande aqui também no plantel, o treinador, eu conheci o treinador que tinha sido pai de um colega meu de formação, começámos aqui a jogar, depois entretanto o adjunto na altura era o Vitinho também, depois pedem-me para ser capitão de equipa, lá está, também venho com a experiência da formação e tinha algumas ligações aqui à terra, fico em capitão aqui do Campo Lense, faço aqui três épocas de sénior, até decidir que isto não era para mim. Mas subiram, desceram, como é que correram? Aqui foram épocas normais, o campo, tivemos grupos engraçados, mas nós nem éramos os melhores, nem éramos os piores, havia aqui as computatividades que sempre existiram, aqui dos clubes próximos, existem histórias engraçadíssimas, mas aqui éramos competitivos, acima de tudo éramos competitivos, depois começámos a aproveitar também alguns miúdos que vinham da formação que na altura existia aqui e depois da formação de alguns clubes aqui à volta, sobre a curva, há desconeados e alguns vieram para aqui também e ajudou a fomentar o espírito de equipa. E pronto, olha, chegou uma altura que eu decidi dedicar-me mais à vida profissional do que ao futebol, tinha iniciado também no ano antes de sénior a treinar aqui miúdos, lá está, camadas jovens, os miúdos que têm são homens, o André, que há pouco esteve aqui connosco, ou seja, 19, 20 anos, foi uma experiência muito enriquecedora porque proporcionou-me trabalhar com miúdos e fazer aquilo que alguém tinha feito a mim, gostei, gostei, gosto. No fundo, estavas a retribuir aquilo que... Tentar ser grato, exatamente, mas quero fazer mais isso na vida, ou seja, treinar acho que é algo que ainda vou fazer, neste momento não porque não há o devido tempo, sei que é preciso ter tempo, hoje em dia há a questão dos filhos, tenho que dedicar mais a eles, tenho a questão do trabalho, também quero-me dedicar àquilo que faço, ainda não chego a essa fase, mas é algo que gosto, ou seja, a parte do futebol de formação. Tive a oportunidade de depois, quando deixei de jogar futebol, estava a treinar os miúdos e surge então a outra vertente de associativismo, que foi um projeto muito engraçado aqui em Campelos, que foi a parte do BTT, e o reavivar do BTT em Campelos. Já lá vamos ao BTT, que a gente cruzou-se várias vezes nessas andanças. Diz-me uma coisa que tem a ver com a questão da paixão e da razão do futebol, e que no fundo tem a ver indiretamente com a tua vida bancária, por assim dizer, que é os ciclos que existem, porque na banca também existem ciclos, os ciclos que existem no futebol, de repente vai alguém para a direção que tem muito coração e gasta-se dinheiro em fases nessas, como tu estavas a dizer, que quase não havia gente da terra, e que agora tu dizes, e bem, que a realidade tem de partir toda para a formação, e eu acho que a nível local também tem de ser por aí, porque são gastos às vezes um bocado desnecessários. Como é que tu vês isso? Porque parece um ciclo de futebol, quer aqui, quer noutro sítio, tu tens N exemplos no concelho e no país de campos que foram paixões e hoje estão abandonados, de dinheiro que foi gasto em campos como o que está aqui, com apoios que vieram e que se calhar não estão a ser explorados da melhor maneira, mas parece que é um ciclo entre alguém que aparece cheio de vontade e de repente faz um buzz e vem a população que quer ver os jogos porque começam a ganhar e a ver espetáculos e depois alguém que vem a seguir para colher as coisas que caíram e tentar reconstruir o castelo de uma maneira um bocadinho mais sustentável. E é aqui um equilíbrio muito difícil. Sim, estou aí. O futebol, vamos lá ver, o futebol é a emoção e a paixão. Eu lembro-me de enquanto jogava na formação do Lorneanense, ficar na casa da minha avó à tarde e via os jogos do Campoense e isto era peladão e estava cheio. Eu não apanhei isso. Eu apanhei aqui a jogar pelo Campoense, na altura quando vim cá jogar para o Lorneanense, aliás, o meu primeiro jogo de sénior é o Lorneanense-Campoense que eu nunca vi e joguei lá cerca de 10 anos em formação no Lorneanense, nunca vi o campo tão cheio com população só do Lorneanense e de Campelos. Também era o ano de subida dos Campelos. O ano de subida dos Campelos, ou seja, aquilo foi o mundo. E tinhas malta dos Campelos a dizer mal por estares a jogar na Lorneanense? Eu nesse jogo não joguei. O Canoa joga nesse jogo eu não joguei. Estive no banco mas não joguei. Mas aqui também não apanhei malta. Havia, era aquela malta que dizia, que eu lembro-me daqui, estar ali a lançar a bola e eles a dizer, olha, é o filho de Flano, é o filho de Sicó, estás a ver aquele, é o filho de Esmeralda, achava engraçado. Mas ninguém criticava. Ninguém criticava. Havia um espírito competitivo mas saudável. É diferente das outras cacilhas que assisti aqui da parte fora do campo que essas chegaram a existir. Mas pronto, questões que já vinham atrás e mais dos jogadores e não tanto dos adeptos. Aqui, o que é que eu acho e o que é que é a realidade do futebol e aqui a realidade municipal. Primeiro, Torres, Vedras, tem um investimento brutal nos sintéticos e eu acho que é de louvar. Ou seja, são cerca de 20 campos no município, mais coisa, menos coisa. Isso é um investimento brutal mas tem que ser capitalizado. Infelizmente estamos perante um que não está a ser capitalizado na presente data, que é triste. Mas quando tu instalas um campo tu tens de ter um clube e tens de ter uma direção e tens de ter tudo o que é envolvente. A própria freguesia tem que ter essa consciência. Porque o investimento que está feito tem que ser capitalizado. Como é que isto pode ser capitalizado? A tal questão, se tens todas as formações e vais até aos séniores tem que haver a noção que tem que haver aproveitamento. Mesmo que aquele ano seja mau e que só dê para tirar um ou dois jogadores mas tens que os tirar. Porque se não começa a gente, tu vais passar a quem está na formação se não houver o fim do ciclo, queres chegar aos séniores. Isto foi o que lá está. Lornian quis fazer, continua a fazer. Felizmente acho que deve fazer. Estou a dizer o exemplo de Lornian porque conhece outros, mas aquele conhece por dentro. Aqui isto também aconteceu. Hoje houve uma interrupção do ciclo ou seja, há mais um ano de sénior depois de eu deixar de jogar e acabou os séniores e a formação a pouco e pouco também foi deixando de existir. Se isto não acontecer, ou seja, se não houver esta sustentabilidade não há séniores. Porque os séniores hoje em dia não há receitas nestes clubes. que vivem essencialmente caroísse, que é uma coisa que é tão fundamental no futebol mas não há aquelas pessoas com a disponibilidade que havia no passado. Os nossos trabalhos não permitem, a nossa vida não permite e as próprias empresas não têm as verbas para libertar que tinham no passado. O futebol durante muitos anos viveu, e falavas da parte bancária, algo que também acompanhamos, ou seja, viveu daquilo que era o libertar de fundos de determinadas empresas que já estavam depois no futebol com os patrocínios, etc., e a coisa ia vivendo. Mas lá está, se o futebol viver mais da formação e menos da ambição de ir buscar uma estrela, salvo seja aqui ou ali, que há sempre essa tentação de melhorar a equipa, se calhar a despesa corrente do clube é mais baixa? É, é mais baixa, mas tu não vais conseguir manter, lá está, tu não vais conseguir manter só com miúdos, imagina, tu chegas ali só aos miúdos da formação, hoje, felizmente também cada vez são mais miúdos que vão para a formação académica, o que faz que estão já nos locados de casa, no passado isso acontecia menos, ou menos miúdos por disposição como eu fiz, que andei a ir e vir todos os dias para o Lisboa e que se calhar muitos optam por ficar lá. Nem todos o fazem, depois, ao nível local, tu num plantel sénior, na formação estás limitado a duas faixas edárias, agora num plantel sénior tu precisas deste misto, tu precisas da experiência e precisas da juventude, e não é fácil, eu vejo por colegas que lá está, que poucos são os da minha idade. É por os veteranos, é por os veteranos. Os veteranos é outro conceito, é um mundo à parte, os veteranos é mais pelo convívio, mais pelo desporto em si, pela jantarada e pelas amizades que vamos fazendo. Agora, é outro conceito, isto não é fácil, tu pôres aqui adultos a treinar 3 dias por semana, sol, chuva, chegar à questão do domingo, abdicares de um domingo de família para vir jogar, não é fácil. E depois tens a outra questão que é a nossa sociedade, tu vês os dois miúdos, no nosso tempo, nós não tínhamos telefone, não tínhamos internet, não tínhamos redes sociais. Não tinhas torneios de jogos durante a semana. Não tinhas torneios de jogos e tu vinhas aqui ao campo e batias à porta deste ou daquele ou todos vinham a jogar futebol e isso estava enraizado. Ou seja, o futebol era algo que, se calhar até do ponto de vista da sociedade era bem visto. Hoje em dia, não. Os miúdos escondem-se atrás do ecrã, jogam jogos virtuais, embora tenham contacto, mas é isso que fazem. Eu vejo por miúdos que, pronto, estão ali contigo, mas estão aí atrás de um telefone, estão aí atrás de uma… Estão lá, mas não estão lá. E lá está, e se isso não vier, se isso não voltar a existir, se os pais não fizerem questão… Há muitos miúdos na formação, muitos, mas poucos são aqueles que depois transitam. Tu chegas às escolas, aqui não tanto, mas, por exemplo, às escolas de um clube de média dimensão, tu metes lá facilmente cinquenta miúdos, sem qualquer tipo de problema. Depois vai cortando, vai cortando, porque depois já está, depois uma determinada altura vai para a escola, olha, afinal quer esta modalidade, ou quer aquela, ou outro, por isso simplesmente não quer fazer desporto, e quer é a questão da realidade dos jogos. É o quê? O futebol só pode viver, e os clubes sénios só podem viver, se de facto houver, primeiro, união, depois que passe a mensagem da questão da formação, e que se consiga, dentro da formação, arranjar quatro, cinco ou seis pilares para isso sobreviver. Mas eu tenho dúvidas, tenho sérias dúvidas, enquanto estou aqui a falar contigo, de como é que vai ser o futebol amador pós-pandemia, porque houve aqui um interregno, estamos a falar de cerca de um ano sem futebol, nós próprios, para teres uma noção, nós próprios nos veteranos, temos tido esta conversa, não sabemos propriamente como é que vai ser, porque há clubes de veteranos que já não vão voltar a existir, porque há um interregno muito grande, uma coisa é tu manteres, fazer parte de qualquer clube, qualquer associação que eu te sabes isto, é preciso manter a chama viva, porque há aqueles que só vão... É o sal, quando perdes o sal... Há aqueles que só vão porque os outros vão. Sim. E se a coisa não estiver viva, não vai, e depois, passado deste ano, que não sabemos se vai ser já no próximo mês como se prevê, ou se vai ser daqui a três ou quatro... Isto é uma desculpa para se parar? Não sei se será uma desculpa, se será uma realidade, porque é assim, tu tens... O planeta atende-te para a inércia, não é? Ou seja, a vida atende-te para a inércia, se tu, a determinada altura, a Bolga está a andar e é parada, depois como é que tu voltas a colocá-lo em movimento? Não é fácil, vai ser o desafio. Aqui em Campelos... Mas não achas que também não pode haver um, por exemplo, na minha área profissional que está parada e que ainda vai abrir depois do futebol ou muito depois que é a área dos encontros de multidões e espetáculos, há quem diga que quando der a ignição vai ser tipo fogo. Acredito, porque as pessoas estão ávidas desse tipo de sensação. E achas que não pode acontecer parecido na questão do desporto? Acho, mas são conceitos diferentes, são conceitos diferentes. Porquê? Porque na questão do futebol amador, tu tens essa questão que é, primeiro precisas ter as pessoas, precisas ter a matéria-prima, depois vais ter a questão social e económica, porque ainda não chegámos lá. Mas também haverá esse desafio, neste momento nós estamos com a crise, ainda só estamos com a crise sanitária, estamos a falar apenas e só da parte sanitária. Sim, quando tu és da parte da banca e tens a perfeita noção de quando as moratórias acabarem que vai haver aí um… Este mês já acaba umas quantas, as privadas acabam, as públicas para já estão até setembro, vamos ver qual é que vai ser o desafio, mas isso vai existir e não pode não ser tão grave, toda a gente está consciente, ouves o Governo falar, talvez as projeções que estão a ser feitas a nível do BCE, vês a realidade da economia mais importante mundial, não é? A questão dos Estados Unidos, a quantidade, e eles têm a facilidade de injetar este dinheiro, a quantidade de apoios que estão a ser colocados, mas isto é um desafio, nós não sabemos, e esta situação nunca foi experienciada pela atual humanidade, não sabemos como é que isto vai acontecer. O ano passado a única economia que cresceu foi a chinesa, a nível mundial. É engraçado. É o quê? Eles também, a maior parte dos produtos que foram vendidos foram os que os produzem, a grande escala, portanto foram eles que cresceram com isso. Não quero estar aqui a dizer que a culpa é deste ou daquela, é a realidade, as coisas são o que são, vai ser um desafio, vai. E depois por isso, ou seja, aquele clube que já estava na iminência, como é que vai conseguir arrancar? Ou aquela empresa que até podia ser muito boa num determinado setor e que esse setor pode estar de tal forma afetado que já não permite esse tipo de ajudas. É muita instabilidade. Nesta fase temos que viver dia a dia, semana a semana, mês a mês. Infelizmente é assim. É precoce. Quem quer que seja projetar o que é que vai acontecer daqui a três ou quatro meses, quanto mais daqui a três ou quatro anos, não sabemos. Só para matarmos aqui o assunto de futebol e saltarmos para outra coisa, o futebol, em Campelo, não estou a falar do resto porque desconheço a realidade. Há bocadinho dei a minha opinião que tendo a mudar-la com o tempo. Aliás, já disse ao Ruben, este tipo de projeto para mim já faz mais sentido. Há uma preocupação de consolidar orçamental, da questão dos miúdos e não a questão de subir de divisão e não sei quê. Tenho mais facilidade em demonstrar o meu apoio nessa fase do que se calhar tive noutras, porque acho que estou mais em sintonia com aquilo que a direção quer. Sim. No entanto, o futebol em Campelos versus o município são duas realidades. Quando tu dizes que o município fez uma grande aposta na questão dos campos, depois sentes que a freguesia, e aqui não estou a culpabilizar a junta de freguesia porque nem sei sequer se a culpa é da junta de freguesia ou não, porque mesmo que a junta dê um apoio extraordinário, a verdade é que a população não o dá, nem as outras associações em Campelos. Ou seja, como é que tu vês a questão do futebol durante muito… e se estiver enganado corrijam-me, mas eu vi ao futebol como o patinho feio das associações em Campelos. Olha, eu… isso começo a dizer… falas de uma questão do falar ou de quem é a culpa, não vale a pena aqui a questão da culpa. O que é essencial é, as coisas são o que são e as pessoas são o que querem ser. Portanto, acho que esse é o ponto, o desafio. Comparar, podemos comparar. Nós somos humanos, temos pontos de comparação, podemos comparar e devemos comparar. É isso, a nossa realidade é opinar acerca dessa situação. Então, aqui em concreto, eu costumo usar este ponto de referência. O município, como tínhamos dito há pouco, investiu. Ou seja, é contraproducente dizer que o município não apoia o desporto e tem 20 campos de relva sintética. Desconheço, não sei, nunca fiz este levantamento, mas devem existir poucos a nível nacional com esta densidade. Tem quantas freguesias? 19? Não, acho que não chega a 19. Atualmente, com as uniões, acho que não chega. Mas sim, é mais campos. Mais campos que freguesias. É, é. E é fácil ver isso. Tu tens, por exemplo, vou buscar aqui este exemplo que lembro-me agora. Mata Cães tem e Mata Cães já é uma união de freguesia. Portanto, tens ali… o melhor exemplo é com este que eu costumo comparar. É aqui com os nossos vizinhos, diados, cunhados e sobre a curva, que têm dois clubes com uma rivalidade brutal, rivalidade no bom sentido. Sim. Tive a oportunidade de ser treinadora de junta em Atos Cunhados, vivi isto por dentro. Outra das experiências que tive, ou seja, o campo de Atos Cunhados, ao nível municipal, é dos melhores. Eu lembro-me onde as equipas iam jogar contra nós lá. Mas está, e essa rivalidade é que se calhar é que fez crescer tanto. Certo. E eles dizerem isto hoje é a Liga dos Campeões. Porquê? Porque de facto têm aquelas qualidades fantásticas e ainda bem, parabéns ao clube que têm essas condições. Mas, ao lado, o Sobreiro Curvo, com condições mais modestas, é um facto, também não é o centro da vila, não é? Não é a sede da vila e de Atos Cunhados e neste caso são só da vila da Freguesia. Mas tem umas condições igualmente fantásticas e um clube a funcionar muito bem. E que tens o desporto muito vivo. É das pessoas, é das coletividades. Não sei, as coletividades, isto vive, o futebol, o sensitivismo vive de caroice acima de tudo. São pessoas que querem abdicar do tempo de vida normal e em prol de uma realidade. Se ninguém o fizer desta forma, isto não vai. Aqui, o que é que tem acontecido? Acho que houve essa decisão. Eu falo isso, não tive a oportunidade de falar aqui, mas há data, ou seja, há dois anos consecutivos que sou o Presidente da Mesa da Assembleia do Suporte Público Campoense. Quando é que vocês mudam essa coisa, estou a dizer isto ao Rubem, mandatos de um ano não conhecem lado nenhum, a não ser aqui. Só não está ainda, foi falado na última Assembleia, só não está ainda porque as questões pandémicas também, de certa forma, são um pouco restritivas para convocar uma nova Assembleia, há de ser feito futuramente. Exija que seja uma Assembleia específica para alterar esses pontos nos estatutos. Irá ser feita. Mas pegando no teu assunto, ou seja, nós, houve esta decisão. Quem é que foi a culpa, quem é que não foi, não sei, estou nem aí. Sei é que estou do lado da solução, ou seja, o clube tem vindo a escalar, a subir degraus naquilo que é a separação que existe com a Vila e com a visão que a Vila tem com o clube. Isto tem vindo a ser feito, felizmente, ou seja, também há mérito da atual e das últimas direções porque têm vindo a fazer esse esforço. As pessoas, onde eu também, do que posso, vou fazendo para que essa imagem seja, de certa forma liberta, mas nós temos que olhar para a realidade. E é isto que eu tenho falado nas Assembleias e não tenho problema de o dizer aqui contigo e tornando público também desta forma. Campielos, ou seja, a União de Freguesias, de Campielos e Oteiro da Cabeça, tem uma necessidade de ter um foco de esporte vivo, que não o tem na presente data. Ou seja, o que mais tem vivo é o Sport Club União Camboense. O União Oteirense, se não está assistindo, para lá caminha. Tem lá o ginode esportivo, mas infelizmente não há atividade. À data existe aqui o futebol de formação, no campeonato municipal, não existe outro futebol federado. E depois tens o grupo de veteranos de campeões, ao qual também faço parte, que apesar de haver uma conotação com o Sport Club União Compoense, é um grupo distinto. É assim que as coisas funcionam. Mas que hoje é o foco mais desportivo que temos na freguesia. Porque é onde tu consegues trazer equipas a jogarem contra os veteranos, consegues ver o VAR ali mais ou menos composto quando era permitido, era com o grupo de veteranos. E em termos associativismo na vertente de esporto, é. Houve o tal desafio que havíamos de falar dele, do BTT, que trouxe algum movimento também desportivo para a freguesia, mas hoje aquilo que tem de ser feito é o que tem vindo a ser feito. É divulgar, ser transparentes, cada vez mais transparentes naquilo que é o modelo de gestão, o modelo de apresentação de contas e as pessoas verem que ninguém está aqui para se servir do clube. Estamos todos aqui para se servir o clube, que é um dos lemas desta instituição. Honra que ele serve. No dia que deixei de jogar para o Campoense, recebi esta estatueta, na altura entregue pelo presidente, e que eu a guardo e que guarda esta frase, porque de facto é isto que eu sinto que deve acontecer com esta e com todas as associações. É, nós servirmos as mesmas e não as mesmas servirem para nós, que é o problema que vai existindo. Falaste há pouco dos presidentes, dos clubes de futebol, o futebol está um pouco conectado com isso, porque há muitas pessoas que fizeram isso no passado. E falaste há pouco, e o Varandas, e o antigo presidente, etc, etc. Isto aconteceu. Isto aconteceu, cabe a todas as pessoas, agora não lhe parece imagem. É o que acontece aqui. Não sei se foi A, se foi B, se foi C. Eu vejo é que… Aliás, quando o Ruben pegou nisto, eu fiz questão de… quando ele me disse que ia pegar nisto, eu fiz questão de lhe dizer boa sorte, gabo-te a coragem, porque o maior trabalho que tu vais ter nem é interno. Sim. Ou melhor, há o trabalho interno, mas há um trabalho de convenceres a sociedade à tua volta que o campense quer ser diferente e quer resolver problemas que as pessoas dão como dados adquiridos. Poxa, eu acho que essa situação é… lá está, é tabula rasa. Deem oportunidade a quem está à frente do clube de demonstrar que isso é possível. Há dois anos de trabalho, pode ser avaliado nesta fase, com dois anos já é possível. Há um ano pandémico que foi extremamente difícil, mas o trabalho está a ser feito. Aqui é continuar o legado que está feito. Nós temos um campo, temos infraestruturas, temos infraestruturas por acabar. Hoje existe um protocolo que tem sido bastante benéfico para o campo, que acaba de ser esta parceria com o Torrensas. Temos alguma vez uma equipa de futebol profissional da primeira divisão a jogar em campelos, a treinar? Devemos assistir. Pronto, eles não têm dado a jogar aqui, têm dado a jogar no Manuel Marques. Pelo menos os jogos de campeonato, mas a parte dos treinos são feitos aqui, alguns amigáveis também já foram quando era permitido. Mas isso é um desafio, eles escolheram-nos a nós. Porquê? Porque nós temos as dimensões que eles pretendem. Vieram ver o campo, agrada-lhes. Não estamos propriamente no centro do município. Aliás, estamos mais para o norte. Ou seja, se eles acreditam em nós neste projeto, se calhar mais pessoas vão querer acreditar. Também já houve no passado este mesmo género de protocolo com o Arnianense, que apesar de ser um município diferente, chegou a vir aqui a treinar e a usar as instalações. As instalações, pois visto, não há problemas com as instalações. As instalações podem ser melhoradas vão ser. É acreditar no trabalho e haver mais apoio. E, de certa forma, também haver mais aquilo que é o que move as associações, que é o voluntariado. Então, mas, tu tocavas no ponto de ser só o campelense que é essa fonte. Pergunto se achas, não sei se isto faz sentido ou não, se poderia existir algum tipo de parceria, visto que dizes que se não fechou está para fechar o Arnianense. Achas que era possível, sob debaixo da mesma direção barra chapéu, estar a gerir os dois espaços? Neste momento, neste momento, é assim, é difícil estar a opinar por uma realidade desconhecida. Eu, a minha modesta opinião... Eu estou a dizer a opinião pessoal. A minha modesta opinião pessoal e conhecendo bem as duas realidades, é que creio que fazia sentido, existindo uma associação ligada ao desporto viva, que pudesse explorar as duas coisas. E quando eu digo explorar, não é tirar proveitos de ambas, é manter as duas situações vivas. De que forma? Eu desconheço, à data, como é que está a ser feita a questão dos alugueres, do gino desportivo, quando e se forem permitidos, não sei. Não sei, não estou por dentro, não posso opinar. Eu, se me pedisse a opinião, era por aí que iria tentar verificar as situações. Agora, como é óbvio, tu tens uma união de freguesia, mas tens duas realidades. Tu tens o ter da cabeça, tens campeões, que apesar de todas as sinergias, à data, ainda são vistas de uma certa forma dependente. Eu acho que era por aí que o caminho devia ser traçado. Até porque podia-te explorar. Tens uma equipa de futebol de sete ou de futebol onze, mas se tivesse um determinado escalão, que só tivesse cinco ou dez, pedias, em verdade, por ter uma equipa de futsal. E, do meu ponto de vista, e praticar ambas as modalidades, é mais fácil para os miúdos, para os pais aceitarem propriamente um treino, mesmo que seja a chuva dentro de um pavilhão, do que propriamente na rua. Se calhar havia menos absentismo e menos desistência da modalidade. Fica o desafio, quem de direito, que pegue nele. Quem de direito pode ser tu. Não, nesta fase estou longe disso, estou longe disso. Mas acho que é interessante, é interessante. Eu acho que sim, depois, refletindo um bocadinho sobre isso, lembro-me de campeão de já ter tido ténis de mesa, por exemplo. Não me recordo. Em duas fases, pelo menos, acho que já houve duas fases que isso aconteceu. Acho que estamos numa zona que facilmente poderíamos explorar a situação de... Agora não é corta-mato que se diz, agora é tratoria ou esotria. Trails, é. Trails, porque é uma coisa que está tão em voga a nível internacional até. E nós temos uma zona brutal para poder explorar nesse âmbito. E acho que se calhar, de facto, era engraçado se conseguíssemos... Sob este chapéu que agora também é tão falado na pandemia, de todos necessitarmos de uma vida mais saudável depois de uma vida tão... Sim, sim, sim. Tão incidental. Mas isso é... Eu acho que este é o momento ideal para passar para a questão do BTT, para explicar o porquê de ter deixado o futebol ir para o BTT. Ou seja, o futebol, o desporto coletivo, obriga a um regime muito mais disciplinado. Os treinos são marcados por alguém que não tu e os jogos igualmente. O BTT não acontece dessa forma. O que é que eu achei? Ok, eu como uma psicoeta, vou treinar quando quero e vou às provas que quero. Ou seja, tornei-me mais independente para gerir o meu tempo. A minha experiência, porquê de falar do BTT? É porque só há um certo dinamismo em torno de uma modalidade se houver praticantes. Porque os praticantes estão sempre a viver e a falar daquilo. E então vão querer dinamizar essa atividade e dinamizar o meio onde estão envolvidos para essa mesma realidade. Foi o que nos aconteceu no BTT. Aqui no BTT eu estive na origem do grupo. Aliás, o logotipo que eu desenhei e nas primeiras provas as dei na... Aliás, eu acho que as dei em todas, salvo eu. Nas que estive presente, as daste. Foram quatro e mais os gambesinos. Sim, talvez. E, de facto, partiu muito daí e muito mais isolada do que se tornou depois. Ou seja, do que eu me lembro no início era o Edilberto, o irmão, e eles é que levavam aquilo para a frente. Depois eras capaz de ter um ou dois curiosos... Era a Carol isso. Era aquilo que falámos aqui. E a questão é que não era uma associação, mas eles tinham vontade. Juntaram-se na altura... Acho que foi um ano que eu estive no centro social a dinamizar coisas e o que é que eles quiseram. Eles praticavam e iam praticar a outros lados. Olhavam para os terrenos em volta e diziam assim, epá, toda a gente vai a outros lados visitar e ninguém nos pode vir visitar a nós. Eu estava a fazer angariações de fundos, eu acho que era para o centro social. Já não sei como é que surgiu, houve esse desafio. Fez-se um primeiro que nem havia aquele logotipo, nem havia aquele nome. Mas não fez parte. Depois é que se passou a... Eu ainda jogava futebol nessa altura e lembro-me doido disso ter acontecido. Depois, a segunda vez que isso aconteceu, que querem fazer outra vez, eu próprio disse, não, isto... Para ser bem feito, isto devia ter um conceito marca e criou-se a rota... Aí é que eu entrei. Aí eu recordo-me que entrei e já fazia... E é engraçado, tu notares a diferença desse primeiro passeio para o segundo, porque o número de participantes locais também aumentou. Claro, porque lá está o dinamismo. As pessoas viam, sabiam, foi muito bem trabalhada a parte do marketing, mas isso lá está. Na altura, eras tu, estavas a fazer aquilo a nível profissional. Gostavas a ir bem. Na altura, estavas no centro social. Ou seja, tinha alguém que iria ter o proveito da... Eu não tenho a certeza se o primeiro foi nessa fase, se o segundo foi de certeza... Eu creio que foi, mas foi por aí. Ou seja, vocês trabalhavam muito bem a questão da marca. Nós preocupámos em fazer aquilo que sabíamos, que era descobrir trilhos e marcar. Era um evento espetacular. Era um evento espetacular. Porquê? Porque nós divertíamos. Aliás, o dia mais divertido... Era a marcação. Era o dia da marcação. O dia... Era o fim de semana antes limpávamos. O sábado antes marcávamos com cal, fitas, etc. Aquilo era uma paródia, uma coisa espetacular. Divertíamos imenso. Uma camaradagem brutal. Era o primeiro fim de semana da primavera, portanto havia sempre uma mudança horária. Sabes que aqui, aí nesse aspecto, embora tu venhas da banca possas ter outra visão, mas eu fui aprendendo ao longo dessa experiência. Justamente, eu acho que só o segundo é que foi no Centro Social e nessa vertente porque eu estagiei no Centro Social durante um ano e a proposta do meu estágio era mesmo fazer eventos para darem dinheiro para ajudar a casa e conseguiu-se uma boa conta. Fez o BTT, uma corrida de galgos, uma passeio de jitos, duas festas no Centro de Cultura e uma festa de outubro. Portanto, aquilo no fim do ano moveu alguma coisa nas contas. Mas o engraçado dessa realidade... Eu já perdi-me. Tinhas dito o que antes. Eu estava a falar do... Ah, já sei. Da questão que tu és na banca. A minha aprendizagem, ao longo deste ano, que foi imensa, eu cheguei ao fim daquilo. Portanto, eu tinha acabado... No ano anterior eu tinha feito o meu curso de eventos em Lisboa e depois fui estagiar para o Centro Social para aplicar em eventos. E eu tinha... quando... qual é o primeiro ano do passeio? Dois mil e... ora, deixa-me recordar. Dois mil e doze ou treze. Ok. Então estou a falar errado. Então foi assim. Eu fiz o meu curso de eventos. A seguir fui trabalhar para um histórico dos eventos em Portugal que tinha mais de vinte anos. Portanto, foi o meu professor e depois fui trabalhar para ele durante dois anos. E durante esses dois anos eu percebi-me que ele aceitava trabalhos sem fazer a mínima ideia... e apesar de ter vinte anos de experiência, aceitou fazer exposições no Freeport para o Museu de História Natural de Londres, sendo que ele nem inglês direito falava. Punha-me a mim a traduzir texto e não sei quê. Deu orçamento, não sei quê. Uma empresa de cenografia. Andámos com aquilo tudo para a frente. E eu quando saí de lá, depois quis sair porque queria estar mais na terra para não estar lá a semana toda, que só vinha cá o fim de semana. Quis sair, mas saí com uma aprendizagem, que é estou capaz de organizar casamentos, batizados, velórios, o que for. Porque percebi que basicamente é venham os problemas que depois arranjamos as soluções. Certo, certo. E então quando fui ali para o Centro Social, quando comecei a pensar, foi um bocadinho esse pensar fora da caixa, por isso é que surgiu esta diversidade. E o engraçado neste panorama todos é que eu não pratico nenhuma das modalidades. Zero. Mas a questão do futebol, da paixão e da razão é que eu cheguei à conclusão que para um evento, seja ele qual for ter sucesso, seja ele qual for, porque depois vi experiências de gente que veio tentar fazer os mesmos eventos depois de mim e não tiveram o mesmo resultado financeiro que as pessoas esperavam com base nos números sem olhar para mim. Sim, sim. E porquê? É impossível tu organizares uma prova de BTT só com tipos como eu e é muito difícil tu organizares só com tipos e estou-te a excluir a ti porque és da banca. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Só com apaixonados. Porquê? Os apaixonados vão querer dar o melhor que têm às pessoas que vêm sem olharem para a componente financeira da coisa. Sim, sim. E tem que haver um mix. O outro lado, como olha para um lado pura e simplesmente operacional e de custos e de gestão orçamental, não vai acrescentar a paixão que os outros que venham fiquem deliciados. E por isso é que é preciso esse equilibrio. E foi isso que se conseguiu. Eu estava aqui a falar contigo e estava a me lembrar, por exemplo, eu vou com o meu carro a inspeção, há lá um aficionado do BTT e pergunta-me todos os anos que eu lá vou. Quando é que vocês voltam a fazer Rota do Burro? Ou seja, eles sabem o nome, gostaram do conceito, sabem que temos um local que dá para fazer coisas engraçadas e depois, pronto, acabou esse remake do grupo. Nós temos dois anos em que não havia presidente ou isto ou aquilo, havia uma pessoa que dava as ideias e os outros seguiam. Eu o liderei, esses primeiros dois anos, lá está. Estava a dizer 2012, mas deve ter sido antes, porque ainda não existia a Leonor, ou seja, ainda não era pai e depois, quando sou pai, assumo então o Filipe. Há uma coisa assim, ou seja, assumo o Filipe e depois do Filipe não volta ninguém, porque nós éramos 17. Fiz o curso em 2007, deve ter estado com o Eduardo de 2008. Sim, que foi 2010. Espera aí. Depois, eu sei que aquilo éramos 17 e acaba desta forma. Como é que acaba? Acaba, está dispensa. Acabar nunca acabou porque ficou uma família e o BTT que ainda hoje, quando nos juntamos, é o pessoal do BTT, precisamente por isso. Porque nós éramos 17, tínhamos estado dois e o Filipe disse, olha, parecia que teve dois anos, eu tive dois anos, alguém que se siga. E depois as coisas, porque naturalmente também é assim, começámos todos a ser pais quase e o tempo foi outro. Mas foi muito engraçado, porque na altura, com esse grupo, quisemos participar em tudo. Ou seja, éramos encarados como uma associação seu ser, quisemos participar, por exemplo, no Festival da Abóbora, que chegámos a ter, participámos, criámos o nosso grupo, fomos lá receber o prémiozinho. Na altura... O logotipo passou um equipamento. Passou um equipamento. Temos dois na presente data ainda. A própria junta de freguesia, na altura, reconhecia-nos e nesse evento, recordo-me, lá ir buscar o logotipo e a própria junta agradecer o empenho que nós tínhamos colocado. Sabes que eu ainda comprei algumas guerras dessas, que eu dizia que quando era para convocar à reunião da festa, dizia assim, não, mas o BTT tem... Então, mas eles não são uma associação. Eu disse, então, mas eu acho que devem ser convocados como os veteranos devem ser convocados. E fizemos parte dessa festa desse ano, recordas-te? Sim, sim, sim. Que foi assim que financiámos o nosso equipamento. Foi fazendo lá a bancada do Tiroalvo, o dinheiro foi... Basicamente, deve ter sido centro social, de certeza, porque eu era quem mais mudava... Foi centro social, isso eu não entendo. E eu disse assim, espera aí, nós já fizemos eventos com eles e criamos frutos disso. Certo. Existe, eu vejo a coisa assim, quando se fazem parcerias na festa e está uma associação única, eu digo assim, se existe uma área que não vai ser explorada, que não é concorrência direta, ofereçam a outros. E foi engraçado. Foi engraçado para nós, enquanto grupo, vivenciamos... E para a festa foi muito engraçado. A festa eu lembro que aquilo teve alguma zona sempre... Porque lá está. Não é só teres uma coisa que é diferente, é... Somos 17 membros, imagina, e leva isto a 10 pessoas que cada membro possa trazer só do seu conhecimento. Estamos a falar de 170 pessoas. Logo aí dá-lhe um dinamismo diferente. Foi muito engraçado. Isso foi produtivo, as pessoas falam. Acho que ainda há hipótese de fazer coisas engraçadas. Nós continuamos a andar de bicicleta e por vezes falamos nisso. Não há. Lá está o tal apoio, porque nós não temos disponibilidade para organizar a parte administrativa, mas se alguma associação viesse, olha, precisamos disto. Eu acho que havia força para criar algo deste. Eu falo dos pares que lidei mais vezes, no caso do Edilberto e do Filipe, e sabes que as coisas partam por aí. Mesmo que de outros elementos não houvesse vontade, se dois vão à frente, os outros depois vão atrás. Nós divertimos. Tenho uma coisa engraçadíssima que foi eu nunca, nunca, das 4 vezes que fiz o passeio, nunca vi o passeio arrancar. Porque calhava-me a ir fazer bater, ou seja, nós chamamos isso de bater o percurso para saber se faltava uma seta, ou se a cal tinha saído, ou se alguém passou. E fui sempre a bater de mota o passeio. No último ano, quando estava a pensar que arranquei mais cedo para conseguir ver a partida. Parte-me a corrente da mota. Mas tu ainda tens de fazer mais um passeio? Pelo menos mais um? Claro, um dia pensarei nisso. Mas falava contigo da questão da festa. E para além do BTT e do futebol, tenho outra experiência de associativismo aqui. Que sem eu ser. Mas que para mim ficou, ficou marcado. Trabalhámos, trabalhámos bem. Deixámos um legado que ainda hoje existe. E é engraçado. Também nasceu aqui no Campolense. O ano em que... Foi o último ano em que o Campolense organizou a festa sozinho. Acho que é capaz de ter havido um ano depois disso. Sei que foi o ano em que a presidência era o carro B e fizemos a festa. É a minha primeira experiência no Queda Livre. Ok. Ou seja, eu jogava aqui... Foste buscar um lado do associativismo que as pessoas nem sempre se lembram. Que as pessoas não se lembram. Mas eu... É associativismo. Vou explicar como é que nós o encaramos. Eu o encarei e posso dizer nós porque há lá em Mendes com quem sempre trabalhei e sei que encaram da mesma forma. Tu estiveste no primeiro ano de Queda Livre? Não, não estive no primeiro ano de Queda Livre. Eu faço parte... Ou seja, havia a equipa original do Queda Livre que eu me recordo. Milton Carro B. Havia o próprio Pateleia também. Lembro-me dessa malta a fazer. Trabalhei com eles todos. Mas não me recordo. Nem sei tão pouco quando é que foi o início. Eu sei que nesse ano sou convidado a ajudar na festa. Ajudei. Proporcionou-se a ir para o Queda Livre. Fui trabalhando. Eu na altura nem tinha... Sou sincero que o Carro B tinha que já tinha trabalhado com ele. Carro B é filho. Já tinha... Estamos na Madora Torres. Portanto, conhecíamos. Agora, com o Milton, que sabia que era o Milton. O Milton sabia que é o Hermes. Nós não tínhamos propriamente ligação. Mas nasceu aí até uma amizade. Eu considero o Milton como tal e sei que sempre que foi para trabalhar falámos desta forma. Eu só vou... Ou seja, às vezes todas que fizemos parte depois do Queda Livre foi sempre nesta lógica. Eu só vou se tu fores e ele mesmo. Porquê? Porque havia esta situação. Ou seja, divertimos imenso, mas trabalhávamos de igual forma. E é para trabalhar, é para trabalhar. É para divertir, é para divertir. E sempre tivemos ideias muito certas ao nível do conceito que tínhamos que aplicar no Queda Livre. E depois, a determinada altura, quisermos também que... Já chega. Tipo, já somos pais. Estamos a ficar velhos. Isto é um conceito para o outro. Não é ficar velhos de idade. Isto não existe. Existe a questão de se puderem entrar miúdos melhor, porque aquilo é tudo muito bonito. Cheguei a pôr férias para ajudar ali na festa, mas é tudo muito bonito. Tu deitares de um ou dois dias às seis ou sete da manhã, ou oito ou nove, mas depois tu pagas a fatura mais uns dias. E acho que lá está. Pouca gente fala disso. Hoje ainda há. Tens imensos miúdos que podem falar da questão do Queda Livre. Mas foi engraçado, porque pessoas daqui que conseguiram, dentro do próprio conceito, criar o seu conceito, ainda hoje é uma referência. É uma referência porque quando tu falas da festa de campeões, falas do Queda Livre de um espaço alternativo dentro da própria festa que as pessoas gostam. E acaba por dar às vezes essa realidade. E isso só funciona à custa de trabalho. E ainda por cima vocês herdaram um legado pesado. Ah, sim, sim. Pesado no sentido porque tinha tido um grupo extraordinário antes. Sim, o início do Texas, não é? O Texas que começou um embrião na festa e de repente voltou, virou uma referência quase nacional, não é? Claro, claro. Faziam umas matinés. Sim, sim, sim. Eu me lembro. Eu me lembro de participar nas matinés. Foi um contexto engraçado. Lá está. Também é associativismo. Também é o que ocorreu cá. Sabe o que é que eu fui fazer? Eu não sou nada de… E que teve a determinada altura ligação ao clube, segundo sei, porque havia aí uma certa ligação ao clube. Eu termino no ano antes de eu vir para cá jogar porque o primeiro ano sénior, ainda me lembro de depois dos jogos, encontrarmos-nos no Texas com alguns elementos da equipa e depois desses encontros apanharmos os jogadores que chegavam no final. Tudo isto está interligado. Eu fui… eu lembro… epá, eu acompanhei o percurso todo do Texas. Epá, eu lembro-me da primeira festa de serem desafiados. Lembro-me de estar nas primeiras reuniões que eles tiveram com a direção porque não compreendiam muito bem o que é que aquela malta vinha fazer. Depois a seguir já todos sabiam, não é? Pois. Depois a seguir até se calhar foram desprezados. Até acontece o mesmo no cada livro, às vezes, no sentido das pessoas estarem a organizar a festa e não chamarem alguns elementos, pelo menos convocarem a perguntar. Olha, querem dar opinião sobre isto porque dão muitas horas e acho que às vezes isso é um bocadinho negligenciado e acho que no primeiro ano houve esse convite ao Texas, depois em direções que vieram a seguir a festa aquilo já era meio dado como um dado adquirido e depois às vezes se calhar já houve alguma crispação, não é? Porque as pessoas começam a perceber que aquilo realmente é um volume enorme, um trabalho enorme e se calhar se não é bem valorizado do outro lado. E o valorizado não tem a ver com o dinheiro, como tu sabes. O dinheiro é... É fora da carteira. Isso é o quê? Isso aliás, todas as pessoas que ajudam na festa, etc, etc, eu tenho a noção plena e há aquelas que ajudam todos os anos independentemente de ser a associação que seja, é por isto. É porque queres acrescentar algo mais à realidade. Só questão da forma como são ou não interpretados os conceitos, porque nós... E da forma como são tratadas e eu próprio tenho feito essa aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente no escutismo, que era aquilo que tinha mais... eu também não fui muito educado assim, o meu pai, a lógica dele, e que eu não aguardo remorsos disto, vivo muito bem com isto, é que ele criticava o que estava mal, o que estava bem é porque era suposto estar bem. No escutismo, e nomeadamente com... eu aprendi, e estou-te a dizer já na fase adulta, quando tive um grupo que era maioritariamente só miúdos, que são mais sensíveis, elas a determinada altura vinham ter comigo e o que elas queriam era ouvir o que estava bem, era um obrigado, e isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, e que às vezes a pessoa que ainda está na direção, não é por mal, está no meio de uma festa e aquela confusão e às vezes a importância que tem para um grupo que esteja num bar, especialmente no primeiro dia, eu costumo dizer, eu trato mal quase toda a gente no primeiro dia de festa quando estou naquele coiso, mas já tenho uma consciência de um trabalho a partir do segundo, terceiro dia, que nós normalmente que estamos à cabeça estamos mais libertos porque a máquina já está a funcionar melhor, dar uma volta aos setores a agradecer a ajuda das pessoas e a perguntar se é preciso ajuda é uma diferença brutal na maneira como as pessoas encaram à noite. É muito importante, é muito importante até porque lá está, tu estás ali a abdicar de tempo, estares em família, estares com os teus amigos, isto aconteceu-me, eu queria beber um copo com os meus amigos, lá está, do BTT, cheguei a ter as duas coisas naquele ano, cheguei a ter queda livre e ter a taxa de BTT. Dinhas dois turnos. Dois turnos, chegou a acontecer, acho que dá para tudo, nós conseguimos dar para tudo, mas depois tu tens que avaliar desta forma e isto às vezes é o desafio, a forma como as coisas são encaradas. Primeiro, quem entra num grupo destes tem que querer fazer parte do grupo e nós quando entramos numa situação não podemos ser aquela pedrada no charco, não é? Entrar e ser logo, isto tem que ser tudo diferente. Primeiro tens que compreender o conceito e depois a pouco e pouco opinar sobre ele. Isso é o que acontece também na questão da festa. Tu tens um grupo que anda sempre em torno da questão da festa e a pouco e pouco agora vão entrando novas pessoas, vão entrando novas associações, alguns querem dar opinião, mas primeiro há o conceito em si, ele está criado. Agora é trabalhá-lo. Eu recordo-me de uma situação que aconteceu e que nós nunca trabalhámos nesse contexto, que é o cada livro ser cá em baixo ou lá em cima. Estamos a falar do recinto da festa, ou seja, ao lado ou atrás da igreja ou ser aqui em baixo. Se te recordares, não se te recordas, eu e Milton nunca trabalhámos lá em cima. Eu recordo-me mais que isso até, porque eu provoquei a mudança lá para cima e vi voltar cá para baixo. Pronto. Porquê? Só opiniões. Era cá em baixo e depois... Eu não sou nada. Eu já fui ao cada livro onde ele tem sido ultimamente, até no outro espaço agora em frente. Vou. Acreditas que para mim não me diz nada? Mas não me diz nada porque eu não estou a trabalhar. Não me diz nada porque do conceito que eu criei, lá está o mindset que eu tenho, do que é na livre, ele é ali. Ou seja, tens as duas coisas e tu escolhes. Estás a parecer velho do restrela agora. Se calhar estou. Se calhar estou. Mas é a minha realidade. Mas também porque há esta situação. Eu, quando saí, entre aspas, disse claramente, e tivemos esta conversa, o último ano que ainda ajudei foi a montar. Estive lá, ajudei a montar, a pôr alguma decoração, etc, etc. E depois acabei por já não trabalhar. Mas já com este conceito, a gente diz, ajuda, está aqui, façam desta forma, isto assim é melhor, mas já havia muitos miúdos a entrar. Eu recordo-me de alguns que têm lá estado a trabalhar, que já estavam a fazer essa transição e é isto que faz sentido. Ou seja, para manter a chama viva é assim que acho que faz bem. Ou já pode ser tudo diferente, como de resto é, mas as coisas ficam entrando. Eu tenho muito essa perspectiva também, as pessoas às vezes têm um bocado dificuldade a perceber. Porque nitidamente quer dizer, eu tenho algum no-au para determinadas coisas porque é a minha profissão. É normal. Mas, imagina, se me dizem assim, disponibiliza 3 horas para ir fazer. Eu tenho mais vontade de dizer assim, eu disponibilizo 6 para ir ensinar a fazer. Porque preocupa-me muito e estou cada vez mais com esse mindset da questão de mentor, de deixar de um legado, de lançar semente, para colher, porque quer dizer, porque nem eu, nem os outros que fazem a festa, há muitos mais anos que eu, que colabora, somos eternos. Portanto, nós devemos estar a semear o futuro. Mas lá está isso, é como em tudo na vida. Tudo na vida nós temos. Tempos para entrar e tempos para sair. E temos que saber quando é que é o tempo de entrar e quando é que é o tempo de sair. Isso às vezes é que estraga certos e determinados projetos. Porque há pessoas que entram se calhar cedo mais, não estão preparados. ou outros porque já deviam ter saído e podiam ter saído em ombros e por não saírem depois vão-se queimar. Isso acontece. E as pessoas têm que saber compreender os timings. Porque se isto não acontecer, lá está, podias ter sido o melhor e deixar o melhor dos legados e depois o treinador, um desses treinadores que te falei há pouco no início da conversa, a última imagem é aquela que fica. Tu podes ter tido uma época brutal. perde os últimos três ou quatro jogos. E aí aquela equipa. Faz-se perceber? É um bocado por aí. E fiquei sempre com esta também para a minha vida. Ou seja, a última imagem é aquela que fica. Portanto, tu tens que saber que chegou aquela altura de já não dá mais, sais fora e está tudo bem. Agora, se tu vais continuar a arrastar, chega até ao ponto de... Imagina, eu hoje digo-te e digo-te com carinho e digo... Diverti-me. Não digo que é da minha vida, mas diverti-me no Cada Livre. Podia estar aqui a dizer-te exatamente o contrário. E aí pá, o Cada Livre o último ano foi uma coisa e nunca mais lá vão voltar. Não acontece isto. Porquê? Porque lá está. Subo entrar, subo trabalhar com quem eu achei que devia trabalhar lá e saímos na altura certa. Aliás, a última é brutal. Não sei se recordas, foi quando entrámos com o Mini e tudo, com o meu Mini. Fizemos aquela entrada que o teu irmão teve a oportunidade de filmar, que lá um vídeo acho que espetacular. Nem sei onde é que está isso. Ele existe. Sim. Ele existe. E acho que foi um ano à maneira. Mas está, terminou, está feito e continua. Vai haver sempre. Então deixa-me relembrar-te o processo da mudança lá para cima. A questão da mudança... Isso é 2013. É possível. Eu tenho a certeza porque... Não, mas volta lá acima e depois vem cá abaixo. 2014 volta cá abaixo. 2013 foi, para mim, enquanto idiota que gosta de pensar criativamente a festa e que nunca estou satisfeito. Ou melhor, quando alcanço uma determinada coisa num ano, no ano seguinte quero mudar-o. Sim, sim, sim. Porque acho que é nesse desconforto... pá, e há coisas que funcionam e coisas que... Mas isso é em tudo na vida, se não permite. Que não funciona. Só evoluímos dessa forma. Está bem, mas a tendência, e uma das discussões que eu tenho muito à volta da festa, que é... Uma das coisas boas que nós temos a festa é termos as associações todas a colaborar na festa, mas a questão de rodar a organização da festa torna difícil essa visão da mudança. Porque a tendência, imaginemos... O centro social fez a festa, a festa deu 30 mil euros, o campolense vai fazer a festa e diz assim... Peraí, eles fizeram assim, deu 30 mil euros, então vamos fazer igual. A minha visão da festa não é essa. A minha visão da festa é uma visão da festa que no ano seguinte, em vez de dar 30 mil, pode dar 15. Porque eu não vou querer fazer igual. Claro. Mas sei que nesses 15 posso aprender que houve determinada coisa que foi bem feita e se eu juntar aos 30 do ano anterior a aprendizagem, no ano seguinte se cai, dá 45. Percebes? A minha visão é sempre um bocadinho desta, mas percebo o lado conservador das associações que precisam de dinheiro. Portanto, eu percebo o... Sim, percebemos as duas fases da moeda. As duas fases da moeda. E então, 2013 para mim foi um ano extraordinário na festa porque eu desafio os escuteiros a fazer a festa, sendo que os escuteiros são uma associação que tem várias particularidades versus outras. Porque nós não vivemos de subsídios. Certo. Nós nem estamos habituados a pedir, nem à junta, nem à câmara, não estamos habituados a pedir nada a ninguém. Nós queremos ir fazer um acampamento, vendemos bolos para arranjar dinheiro para ir fazer o acampamento. Lá está, porque faz parte da própria associação a formação dos miúdos nesse sentido. Portanto, faz tudo sentido que assim seja. E se calhar o seu agrupamento recebesse muitos subsídios para isto e aquilo, nem se dava valor às coisas e não se ia à essência. Mas pronto, queríamos fazer obras na sete. Na sete. E a perspetiva é, vamos fazer uma festa dos campelhos. Os outros chefes todos a medo, mas ouviam-me dizer que era para fazer e sabiam que eu tinha o no-hold de várias festas. E eles disseram, sim senhor, apresenta-te que nós vamos contigo. E apresentei, as outras associações aceitaram que fosse o campelhense. E quando nós sentámos a fazer uma reunião, a perspetiva era esta. Eu era o único que tinha estado a colaborar vários, mas na organização… A chefiar, a liderar. Eu era ou a liderar ou naquele grupo, porque nunca é um só a liderar, tens quatro, cinco pessoas que tomam as decisões base e depois juntam-se cem pessoas… Sim, sim, a colaborar. …para colaborar. E então eles confiavam totalmente cegamente naquilo que eu dizia. Eles disseram, o que tu decidires, está decidido. E então o paradigma foi, se nós tivermos 5 mil euros de lucro, são 5 mil euros. Se nós tivermos 10 mil euros, são 10 mil euros. Se tivermos 15 mil, são o quê? E não havia… Tipo, tudo o que nós tivéssemos era lucro e nós só íamos… Nós não tínhamos um orçamento feito para as obras que íamos fazer. Nós só íamos decidir o que íamos fazer a seguir com o máximo dinheiro que tivéssemos. Claro, claro, claro. E se fosse preciso fazer vendas de bolos a seguir, porque faltava x dinheiro, íamos fazer. E então dissemos, então vamos lá fazer isto diferente. Vamos tentar. E tínhamos uma lista de prioridades. E o dinheiro aparecia para aí em 6º lugar só. Então, número 1 era melhorar a qualidade para o público que… Que vem ao recinto. Número 2, melhorar as condições para as pessoas que lá trabalhavam. Então, lembro perfeitamente de ir, por exemplo, ter com a Carmen e com a Rosario… O que é que pode ser melhor para as coisas correrem melhor na cozinha. Ah, não sei o quê… Faltam uns tapetes aqui porque a malta escorrega e cai, não sei o quê… Ainda os tapetes hoje ainda são usados dessa altura. Então, e o problema do restaurante… Ah, o restaurante não cabe toda a gente. Vamos experimentar fazer o restaurante da parte de cima também. Então, nesse ano, fez restaurante em baixo e em cima. Fez divisão dos vários espaços. Acho que não foi nesse ano que se fez outra coisa que eu ia dizer. Portanto, fez. Meteu-se brita no piso lá em baixo porque anteriormente estava areia. Sim, sim. E que tinha também sido eu a dizer para pôr areia da praia por causa das vidas. Pôs-se brita e foi lá uma máquina. Mandá-me vir dois caminhos de brita. Para compactar. Para compactar aquilo. Para melhorar… A qualidade do terreno. A qualidade. Alegou-se mais tenda do que costumava ser, porque isso já tinha sido começado anteriormente. E arriscou-se naquilo de experimentar mudar o espaço lá para cima. E a questão da mudança do espaço lá para cima, que era uma coisa muito falada, mas ninguém arriscava por causa da questão de ver o que é que funcionava. Claro. Teve muitas coisas positivas que à primeira vista não são vistas. Eu vou-te dizer umas. Porque nós não nos limitámos a meter um palco lá em cima. Nós, nesse ano, tivemos um palco lá em cima e mantivemos um palco lá em baixo. Dois palcos lá em baixo. O que acontecia? Tu não lembro… Fizeste os covers cá em baixo também e depois tinhas o DJ. O DJ era lá em cima. Portanto… E aconteceu uma coisa que eu não estava à espera na altura. Eu queria ter… Porque lá em baixo a questão da mudança é muito mais do que o espaço físico estar a acabar. É que havia uma gestão muito complicada, e tu sabes, do som da discoteca que queria começar e o som do… Do baile que ainda estava… Do baile que ainda estava… Do baile que ainda estava a dar. E depois até tinha corrido mal no ano anterior, salvo erro, porque… e fui eu, um dos que trabalhou na programação, que lembro-me que pus, imagina, pus o Jaimão pela segunda vez, não era a primeira que vinha… Não arrancou um DJ. Um DJ não arrancou. Arrancou… E a culpa não foi do Jaimão. A culpa foi minha. Totalmente. Tu não podes supor as pessoas. Tu não vês em lado nenhum. O DJ é a última coisa. É o que fecha à noite. Tu metes o DJ a meter o pessoal a beber copos e vodka e não sei o quê… Sim, sim, sim. E a seguir entra um gajo a tocar slow. Lembro-me dessa… E há uma quebra no ritmo da noite. Gigante. E isso era um sufoco na programação em si e nos horários que podia fazer as coisas. Mas depois também tinhas o inverso, que se acabasses… Desculpa, estás a te interromper. Se acabasse com os DJs, depois o desafio era dispersares a malta. Certo, certo. Porque chegámos a viver isso. Já não acabou, acabou e eles criam e criam e criam. E há horários a cumprir, como tu sabes, não é? Um dos desafios do recinto é mesmo, é só as pessoas ali a viver. E depois passa-se lá para cima e eu ganho uma liberdade na programação brutal e pensámos ok, em vez de fazermos uma programação vamos fazer duas. Há o bail, há o coiso e lá em cima há os DJs para aquilo e podemos arrancar mais cedo. E depois o Queda Livre não estava confortável com esta decisão. Não. E os escuteiros, apesar de serem um grupo que chamam outras pessoas, nunca tinham feito uma coisa daquela envergadura, não sabíamos, tínhamos estrutura de gente suficiente para colaborar. Então qual é que foi a perspectiva? Lembro-me. A perspectiva eu disse assim, não há problema nenhum, vamos propor uma proposta de concessão ao grupo Mal Maria, Saia de Gatos… Sim, 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 sim. O Queda Livre é chamar e eles vêm cá explorar e a gente põe as pessoas no preparamento… E assim foi. E eles compravam-nos as bebidas a nós, ao nosso preço… Sim, 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 sim. E podem-me dizer assim, então mas e isto ou aquilo… Pode dizer, no máximo eles tinham 10% de lucro na operação. Sim, o máximo que eles podiam fazer era tirar proveito também de vender a marca deles, digamos assim, porque também não era um fim de semana propriamente atrativo para eles porque havia uma festa em conjunto. A questão é que é assim, eles compravam uma bebida ao preço, ou seja, eles chegavam a pé de mim, davam-me dinheiro, não era na hora, mas acertavam-me as coisas, queriam um barril. Claro. Eu dava-lhes o barril e depois, no pré-pagamento, do euro que tinha entrado para a Imperial… Sim, sim. Havia uma parte que era para pagar o barril… E o resto era o lucro deles, diga-me. Não, não. Eu bebia de lucro deles. Ah, pois. Pois, sim. Eu chegava àquilo e dizia, e do lucro… Já não me lembro quanto é que era, x% são vossos. Imagina, eu dava-lhes 100% do que entrava em caixa, mas dos 100% eles compravam-me o produto, que representava imagina 50% ou 40, lá o que era, e daqueles 40, dos 60 que sobravam, eu ainda bebia por exemplo 30. Sim, sim. Mas eu lembro… Ou seja, a minha margem pode ou não ainda estar associada a algumas ofertas que existem entre o staff, quando é um staff queda livre e que é justo e que tem de acontecer… Ah, sim, sim. O que é que as pessoas consomem e é o pouco retorno que têm daquilo e não é especial. Eles, eu para mim, eu não me importo que eles ofereçam tudo, eles vão ter de me pagar tudo. Exatamente. O conceito lá está. Eles vão ter de me pagar tudo. Portanto, e provámos… foi uma experiência de prova de conceito também, no sentido que era preciso concessionar coisas. Existem outras festas… nós não temos essa visão, mas existem festas no Conselho que têm o restaurante próprio e têm um segundo restaurante de concessionar… Existe, existe, existe. Existe, isso é uma questão do conceito e da aceitação. E na Festa dos Cabelos? Nunca foi esse o caminho. Pois não. Tu não permitias que vinhas muito de fora… Não, não, não. Mas está, era um grupo fechado. Aliás, ainda hoje eu considero que seja um grupo, não é qualquer pessoa que trabalhe na festa. É um bocado por convite, mas isso lá está. Mas pronto, ainda se podia dar outro patamar, que já foi tentado mais que uma vez, que era alguém pagar um artista e tirar uma parte da bilheteira externo, que é outra maneira de parceria, que já o teve pelo menos uma ou duas vezes propostas em cima da mesa e ainda não aconteceu por causa desse preconceito. que existe. Opa, portanto, experimentou-se essa divisão, mas houve uma coisa que aconteceu naturalmente e que eu não estava à espera quando estava a fazer a programação e que resultou muito bem. É que a malta que já eram pais, tinha um espaço para ir que era mais familiar, mas que lhes dava ao rock, que era a música que eles se lembravam da festa dos anos anteriores, e que para os miúdos eles já não ligam tanto a rock. E que é um conceito muito nosso de campeões. E que, organicamente, o que acontecia era que tu entravás no espaço da malta nova, nós, os trintões, entrávamos lá e não nos sentíamos confortáveis lá. Nós entrávamos no espaço e íamos embora. Mas nós tínhamos um segundo espaço para ir onde nos sentíamos bem, que era onde estava a banda do rock e onde estava uma coisa mais que a mesa esplanada, dá para estar sentado, etc. Mas isso, se me permites, faz parte do teu no-law, porque tu trazes esse conceito bebido também de certas e determinados conceitos. Eu fui-me apercebendo ao longo do tempo. Talvez um ao-live que tens. Eu, por acaso, confesso, nunca fui ao-live, mas tenho noção que existe um palco, outro palco, outro palco, ou seja, vários conceitos dentro do mesmo sertão, chamemos-lhe assim, onde as pessoas podem desfrutar do que quiserem. E se tu me perguntares, depois de ter visto essa experiência de 2013, eu digo-te, por mim, essa festa tinha para aí sete palcos. Pois. Estás a ver? Com coisas, está um lado a dar fado, está um lado a dar não sei o quê, e as pessoas circulam, tipo, em volta da igreja, com bancazinhas, tipo mini cafés. Sim, sim, sim. Tascas quase, exatamente. Tipo mini-tascas. O grupo do VTT toma conta de uma e o do Campo Lense toma conta de outra. Faz sentido, mas isso vai ser também no dia em que o espaço permitir isso, porque se calhar no espaço atual fica-se um bocadinho... Não, não. Imagina, é quase fazeres uma Rock Street na parte de trás da igreja, usando aquele canteiro e vivendo aquilo. Sim, sim, sim. Tipo feito, estábulo numa parte, como o de Texas fazia. Sim, sim, sim. E eu vejo um, e esse era para convite do Texas, no topo havia um mini-palco, e atenção, notação limitada, porque isso traz-te uma coisa, sai o falatório dizer, ei, tu não pudeste estar lá dentro, era não sei o quê, e entrou um vinte. Não, não, só pode entrar o vigésimo primeiro, coisas... Sim, mas são conceitos a explorar. É conceitos no sentido, torna-te a festa mais exclusiva, porque bares só com luzes existem todas. Estás a ver? Sim, sim, sim. Estão todas a vender igual. Imagina que tu entras numa, que é um conceito de Texas, e que de hora a hora tens um show de dez minutos cabaré. Cabaré, aquelas danças da carreira, que é como se entrasses num salão antes, um mini-palco. E vais ter, e lá está, não é dessa diversidade, vais ter pessoas que querem esse, vais ter pessoas que querem o outro, e oferta tens. E depois há uma ideia boa a juntar a isto da Ruka, que deu numa reunião e nunca avançou, que eu imagino isto junto a um conceito de passaporte, onde tu recebes carimbos por fazer determinadas atividades na festa, incluindo patrocinadores, que dá um lado romântico aos patrocinadores, durante a semana vais fazer uma compra na praça, o teu pai dá o carimbo do peixe. Tem umas paginazinhas, pá, e imagina que as pessoas que conseguirem, eu tenho o conceito, a Ruka da ideia do passaporte, depois já na minha cabeça está tudo feito, pessoas que conseguirem o passaporte completo, que não são muitas, porque é difícil, porque tem de ter muita coisinha, são postos dentro de uma tumbla e é sorteada uma viagem, feita uma parceria com uma agência de viagens. Estava a fazer esse conceito agora, Portugal tem estado a fazer e fazer isso muito bem, do meu ponto de vista, já teve a oportunidade de fazer, que é a da Nacional 2, a Nacional 2, o passaporte da Nacional 2. Eu nem sabia. Existe, existe, é um livrinho amarelo, tens todos os municípios pelos quais passa a Nacional 2, e tens sítios específicos para carimbar o teu passaporte. E cada sítio permite fazê-lo, dois ou três pontos estão assinalados. E é esse o conceito, ou seja, para tu poderes passar, há uns que são mais centrais, há a Nacional 2, outros são mais limitros, portanto tens de percorrer um bocadinho, mas permite divulgar uma zona do país que, acredito, até então era pouco divulgada, e o conceito, salvo erro, tem agora cerca de três anos, não está muito mais do que isso. Desconhecia, mas fiquei curioso já. É muito bom. Já fiz a primeira vez de moto, de norte para sul. Fiz completo? Fiz completo, fiz completo. São 750 km. Uau! É bom, é a nossa Route 66. Ok, ok, ok. E depois voltei a fazer já duas etapas, fiz só… O que é a organização disso? Aquilo é uma união, existe mesmo quase com uma associação, se tu procurares a Nacional 2… Mas sabes o que é que eu fico curioso? Juntou estes municípios todos. E o que eu fico curioso é que, porque isto por experiência que é o que acontece, houve um Carola por trás disso tudo. Ah, sim, sim. Eu gostava de saber quem é que foi o Carola. Não tenho essa noção, mas tenho de Chaves a Faro. É um dinamismo brutal. Tu hoje, lá está, destas últimas vezes que fiz, que foi o ano passado, fiz uma parte outra vez de norte, já tens o café na Aldeola, que não tinha nada, tem uma bandeira da Nacional 2, porque há o algotipo da Nacional 2, é identificável, que é o marco, pronto, o marco da Nacional 2. O café da Nacional 2, km 300 e não sei quantos. Ou seja, este próprio café que era um… Era um cafezinho da Aldeira. Agora é que estamos a chegar ao ponto de porquê que estas conversas interessam. Já estou a descobrir alguma coisa que não fazia ideia. É brutal. Para tu teres a diversidade. Lá está. Eu fui, há uma… É o quilómetro 300 e qualquer coisa. Não tenho no momento. 342. Não sei, uma Nacional… Não interessa. É um quilómetro específico, que é o quilómetro onde a Nacional 2 entra em Góis. E Góis tu conheces porque é muito ligado ao escotismo. Fui lá a um… Marquei no booking um alojamento local. Fiquei lá um fim de semana. Em conversa com o rapaz. Isto é… Para vermos como é a ervilha. E o gostar de viajar, isso é outra coisa que eu trago comigo e que já o fiz sozinho. Faço-o acompanhado e agora desde que tenho a moto a privilegia ainda mais. Que é, primeiro conhecer o nosso país e depois então os demais. Se eu não conhecer o meu país, para quê que eu quero conhecer os outros? Nós temos um país maravilhoso e que merece ser explorado e mais do que tudo conhecido, que é para poder dizer aos outros o que é a nossa realidade. Chego lá a esse alojamento local em Góis, fazer o check-in e o rapaz vem com uma camisola de Santa Cruz, da marca que existe, de Santa Cruz. E ele disse, ah, uma camisola de Santa Cruz, engraçado, sou de lá. E ele, e eu também. E eu, alto? Sim, sou da Boa Vista de Santa Cruz. Depois começámos a falar, ele explicou, a avó materna era de lá, depois comprou uma casa, fez o AL e mudou-se para lá já há diverso tempo. Ou seja, isto a propósito da Nacional 2. Ele criou dentro da própria Nacional 2 a marca dele, tem umas t-shirts, umas sweats a vender essa realidade e muitas outras situações à palda desta situação. Que foi a ideia, como tu dizes, de um carola, seguramente, não sei, mas é uma questão de pesquisar. Criaram essa associação, os municípios fazem parte, divulgam, há uma procura brutal. O ano passado, no ano da pandemia, ainda mais procura teve porque tornou-se uma situação muito interessante, ou seja, dentro do próprio país. As pessoas queriam viajar de carro. Fazer uma viagem proporciona de 700 e qualquer coisa quilómetros. Podes fazer em dois dias, mas o ideal de fazer, se calhar são três ou quatro, para dividir-as mais vezes. Eu fiz em dois dias só a Nacional. Já houve pessoas a fazê-lo, dá para fazer tudo. Já houve pessoas a fazer P, bicicleta, de carros clássicos, que isso já fazia há algum tempo, que é mais ou menos as 500 milhas ACP, já fazia há algum tempo a Nacional 2. As motas, então, têm tido uma procura brutal para fazer e, neste momento, já não é só para consumo interno. Tu já exportaste o conceito. Tu tens anos estrangeiros a vir procurar e a querer saber como é que funciona a Nacional 2. Muito bem divulgada e pronto. Aliás, o ano passado a RTP desconhece o conceito. Lá está, às vezes não o associemos porque também não o conhecemos. Mas a RTP, o ano passado, já faz qualquer coisa deste género, ou seja, os programas que eles tinham da manhã, ou coisa que eu valha, em cada uma das sedes de concelho a dinamizar esta situação. Isto é possível com tudo. O meu pai fala-me que a nossa Nacional 8, que é aqui tão nossa, passa aqui ao lado, chegou a ter uma volta de ciclismo que era Lisboa-Porto-Nacional 8, que era feita num só dia e o ciclista andava por correr isto. Hoje em dia, se calhar, está menos divulgada, mas é um conceito que nós temos que o conhecer. E, acima de tudo, partilhar aos nossos filhos. Sabes que eu gosto muito dessas, eu gosto muito das pessoas que deram o clique em determinada coisa, fascina-me muito esse lado. Por exemplo, estavas a falar há bocadinho do Alive, e a malta, por exemplo, que olha para o Alive agora, isto porque encontrei uma, houve o Álvaro, quando dai as entrevistas, dizer o turismo de eventos, turismo de eventos, e parece que a bandeira dele é turismo, turismo, e que o festival é um festival de turismo, etc, etc. E podemos pensar que isto é uma ideia dos últimos três anos, porque o turismo está na moda. E eu encontrei uma entrevista do Alva, da primeira edição do Alive, com ele a dizer, a falar de turismo de eventos onde o festival não tinha expressão nenhuma internacional na altura. Portanto, é sempre preciso um carola qualquer, e normalmente quando há esse carola ele tem a visão logo no início. Sim, e que por vezes não é considerado como uma grande visão, mas ao fim do tempo… Normalmente é considerado como maluco. É porque é o ser fora da casinha, tudo o que seja a ideia, que é fora da casinha considerada como o que é isto. Por exemplo, eu gostava de conhecer, e porque esse até teve muitas críticas, mas acho que lá está a cabra, uma becha do mercado, e tem todos… O idiota decidiu fazer os passadiços do Paiva. De repente aquilo ficou panorama nacional, toda a gente fala daquilo e internacional. Sim, neste momento também já tive a oportunidade de fazer os passadiços, não sei se já tiveste. Não, não fiz, não fiz. Lá está, é outra das coisas. Quando há, eu quero. Quero e quero ir conhecer. É no meu país, bora, quero saber. Já me aconteceu, está numa pousada, há um sítio que eu, há 10 anos a esta parte, vou sempre todos os anos, calco a ti. E muita gente, onde é que calco a ti? Alguns no meio do nada, como eu costumo dizer, mas é um sítio que me transmite uma paz brutal, porque é tão calmo, se for lá dois ou três dias já fico contente. É mesmo calmo, é a beira do Guadiana, do outro lado tens Espanha, São Lucar. Estava na pousada de Alcoutinho, sozinho, tinha isso sozinho estes dois ou três dias, e de repente um senhor inglês, que serviu no exército e que estava a morar na Nova Zelândia, não tem nada a ver, estamos do outro lado do mundo, e também estava a passar férias cá. E foi ele que me convida um dos dias, percebeu-se que eu estava sozinho também, ah, é inglês, estamos em inglês, eu quero ir jantar. Ah, posso ir, então vamos ali ao indiano. Vamos lá ao indiano que havia e depois estávamos a falar um bocadinho. E foi ele que me deu a conhecer Sortelha, eu nunca tinha ido a Sortelha, nem tão pouco sabia o que era Sortelha. E ele me apresentou-me no mapa, pediu para lhe indicar sítios que conhecia e disse-me vá a Sortelha que é das coisas mais lindas que eu já vi. Sortelha é uma aldeia serrana, que existe ali muito próximo entre o Sabugal e a Covilhão, ou seja, fica ali muito próximo. Hoje faz parte de uma das novelas também que tem já da passada, ou seja, de tão característica que é. E eu conheci isto por um estrangeiro. Na altura aquilo bateu-me um bocadinho assim, mas como é que eu posso conhecer o meu país por um estrangeiro? Quero conhecê-lo e quero conhecê-lo mais. Ao ponto de ele me dizer, Ricardo, ao país que vocês têm, eu vim de autocarro de Lisboa para Faro e depois de Faro vim aqui para Alcoutinho. Ele fez um vídeo e mostrou-me onde estava o teu. Olha para isto, isto não pode acontecer. Ao país que vocês têm, esta autoestrada tem que andar cheio de carros para trás e para a frente. Porquê? Porque vocês têm um país lindíssimo e têm que o saber divulgar. Ele questionava-me. Porquê é que vocês não conseguem isto? E eu percebi-me com mim próprio. Ou seja, o que é que acontece? Connosco nós às vezes também conseguimos opinar sobre os outros. Se nós não conhecemos, se eu não conhecer o meu país e não falar contigo e com os demais, como é que eu vou conseguir vender o país? Vender-se, ou seja, passar este conceito para o estrangeiro. Não vou conseguir. A ideia é da nacional de hoje. Porquê que hoje funciona? Criaram, foi divulgado, hoje conhecem, passa além fronteiras e isso exceira e traz um retorno. Estou-me a lembrar de duas realidades aqui perto. Tu com o BTT, o BTT traz isso. Traz uma exploração local maior e os passeios que vocês iam também proporcionam isso. Mas, por exemplo, há montes de gente, dos campeões que eventualmente não conhecem um monte junto. É verdade. Que têm vindo a crescer nos últimos anos. Há a conta de um bar. Sim, 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 sim. Que fez aquilo crescer bastante porque eu estive lá no início que o bar era uma coisa assim e agora já é mais uma coisa, mais uma coisa. E a determinada altura até já é gente a mais lá, quando lá se vai. E depois existe um sítio aqui perto que muda também bastante a paisagem que é, por exemplo, a Columbeira. A Columbeira. E que as pessoas desconhecem. O túmulo do Cornell Lake. É, o túmulo do Cornell Lake. Já, já. Que uma vez fui ao túmulo do Cornell, eu passava lá tantas vezes e nunca lá iam e disse hoje que vou ao túmulo do Cornell Lake e fui lá e estavam lá estrangeiros. Eles procuram muito isso. Há o turismo militar, que nós aqui também temos dois pontos. Esse é um deles e o outro é aqui na, ou seja, é a zona da Ruiz e tem-se a zona do Vimeiro que eles procuram. Também já está a ser bastante divulgado e há muita gente atrás disso. A Columbeira é um estudo, para mim é os gés daqui da nossa zona. Eu já fui treinar um, o BTT, fui treinar um sábado à tarde com o Paciência, na altura, e no meio desse treino, ou seja, estávamos a vir, a passar, eles chamam aquilo o Valrota, ou seja, a vir do pó, ali da zona da Columbeira. Descemos, subimos ao mirador, desces um trilho e depois vens então do pó até a ser aquele rango. E comentei aquilo, vamos aqui postar uma foto e vamos dizer que viemos treinar ao Jerez. Na altura tinha redes sociais, ele também, passado três ou quatro minutos estava o pessoal do BTT, é, foram para os Jerez e não disseram nada. E, gente, estás a ver? Ou seja, o conceito é tão próximo daquilo, está aqui, mas o facto de ser mal divulgado… É muito, é muito diferente daquilo… Nós somos nós, somos nós é que temos que passar esta palavra, o conceito das cascatas. Que há dias vi um comentário qualquer vindo por exemplo às cascatas do país, acho que me faltou uma ou duas. Porque comecei a descobrir, ah, estou perto, deixa ver se há aqui alguma, ok, estou aqui, vou fazer um desvio de 20 ou 30 km, quero lá ir ver a cascata. Mais que não seja, faço aquela sensação do check, já vi. Se é bom ou mal? Sabes, esta questão da visão, tu repara que existe uma realidade portuguesa, que pode ser criticada ou não, que é uma coisa chamada Ilha da Madeira, que do ponto de vista de visão, tem muito mais do que aquilo, e o dedo de Alberto João Jardim, imagino, tem muito mais do que aquilo, porque eu conheço a minha mãe da Madeira, eu conheço aquilo antes de ser o que é hoje em dia, e a diferença da evolução Madeira versus Açores. E os Açores têm paisagens igualmente lindíssimas. Agora, a Madeira, que eu tenho lá ido agora com grupos organizados, que eu organizo de vez em quando, com grupos discuteiros, aquilo está pensado, por causa da história que estás a dizer que o estrangeiro dizia aquilo, aquilo está pensado para o turismo, ou seja, tu vais à Madeira, e os checkpoints que eles te metem de, tens de ir a Santana, tens de ir a Porto de Nis, tens de ir à Ponta do Sol, tens de ir, tu és obrigado a dar a volta à ilha toda. E explorar a parte comercial. Exatamente, e o comércio, porque tu há sítios que vais na Madeira, que são um milhador, e chegas lá e tem um restaurante naquele milhador, é a única coisa que está a beber daquilo. Claro, mas está a pensar nisso aí, da Madeira, a Madeira eu conheço, também tive a oportunidade de lá ir umas quantas vezes, Açores é das poucas zonas que não conheço no nosso país. Vou este ano se a pandemia deixando. Também estou a pensar no mesmo, a ver vamos, como diria o ceguinho. Falta de Bragança, já fui até Mirandela, agora há pouco tempo, Mirandela, Alphante de Gadafé, Vila Nova de Foscou, também nunca tinha ido, é o limite, vá lá, o nosso Nordeste, é o que me falta, a Bragança e os Açores. Mas falando da Madeira, é isso, eu tive um colega da Universidade, que era madeirense, e que ele dizia sempre isto, Albertinho, Albertinho, ou seja, para eles, eles querem lá saber se aquilo estava ou não estava em dívida. A dívida foi feita para isso, para se pagar, e vai-se pagar. De uma maneira ou de outra, eles estão a levar o barco a Bom Porto. Mas era a parte comercial, o que é que ele fez? E tu que te recordas, eu não tanto, mas cheguei a dar a volta sul-norte pela estrada antiga e pelo túnel. Olha, o que é que ele criou de qualidade de vida? Hoje é possível um professor viver na zona norte e lecionar na Ribeira Brava ou no Funchal? Uma hora e quarenta e cinco, que lembro-me quando... E por estradas faz anos de Deus, nunca sabias se lá chegavas ou não. Uma hora e quarenta e cinco de São Vicente ao Funchal. Pá, tu as faz em trinta, quarenta minutos. E com comodidade. Aquelas vias rápidas é o quê, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. E isso também dá para transportar às vezes... Ou seja, tu tens o mesmo turismo de quem queira fazer a estrada antiga, mas a pessoa que já conhece e está lá no dia a dia, se quiser furar e ir para o outro lado vai. Claro. E dá para ambos. E eles pensam nessa vertente, ou seja, na vertente local e na vertente comercial, que acaba por ser esta realidade. Aqui, nós queremos ter a nossa qualidade de vida, queremos fazer o nosso dia a dia, queremos ser felizes e proporcionar qualidade à nossa família, mas depois também temos que viver com o resto. Nós, há uns anos atrás, imagina, há uns anos atrás, nós agora temos tido esta realidade, e bem, que é, tu hoje tens uma diversidade enorme em qualquer aldeia do município, por exemplo. Porque tu tens diversos povos a viver e a trabalhar aqui. Os anos atrás, isso não acontecia. Tu, por exemplo... Mas isso ainda não está a ser explorado, que é uma coisa que me tem feito... Não sei. Tu no mercado já tens, por exemplo, mesmo em frente aos meus pais, já tens um tipo de vendedor que é só para aquele neste mercado. Pronto, pronto. Já está a ser explorado. Mas foram eles que se impuseram à sociedade e não à sociedade que... Ah, sim. Não que nós os tenhamos tratado mal, porque não tratámos, porque até são um povo que, segundo percebo, não arranja qualquer problema, estimula bastante o comércio local. Sim, sim, sim. Eles começaram a emancipar-se da realidade de contentores para a realidade de bicicletas, para a realidade de carros, para a realidade de casas, para a realidade, ainda bem, de comércio. O que eu estou a dizer é que nós, do ponto de vista social, ainda não bebemos nada deles. Ou seja, eles bebem da nossa cultura, mas nós podíamos eventualmente ter uma organizada, uma festa que alguém nosso, tipo, sei lá, estou a dizer junta de freguesia, mas não precisava de ser junta de freguesia. Poderia haver o desafio de nós vamos ajudar a organizar a vossa festa no centro de cultura. E era, não é a passagem de Andeus, mas era o baile deles onde eram servidas. Imagina, refeições deles, com a cultura deles e onde tu, enquanto campelense, residente, podias comprar uma mesa para estar sentado e, em vez de uma noite de fados, era uma noite, eles são o quê? Como é que é? Nepalesa. Nepalesa, sim. Uma noite nepalesa. Sabes que nós somos essencialmente, ou seja, a nossa história é essencialmente um povo colonizador, não um povo que foi colonizado. Portanto, acabo também por explicar um bocadinho a forma, não quero chamá-lo, não é um tanto depreciativo de todo, dominador não é o termo, mas, no fundo, eles é que vêm para a nossa realidade e nós estamos a aceitá-la. Mas, depois, também há outra velha máxima que é, costuma ser, cultura inferior domina a cultura superior. Portanto, é fácil impor essa situação para depois ir entrando no dia-a-dia. Acho que é possível. Se calhar, no futuro, tu vais ter mais aquilo que é a questão da miscinação, ou seja, vão ficar cá e vão ficar cá permanentemente. Vão haver casamentos entre portugueses e nepaleses e vice-versa e depois a cultura fica cá, como nós temos, não é? Nós temos a língua portuguesa e a raça portuguesa espalhada pelos quatro cantos do mundo porque isso aconteceu. Eu apanho, eu ando um bocadinho para a minha realidade de trabalho, eu apanho já netos de portugueses enraizados no Canadá que a primeira coisa que eles fazem quando ligam para cá é perguntar se eu falo inglês, porque eles se esquecem, já não falam nada de português. Ou seja, estão claramente lá e de lá já não saem. E nós aqui, futuramente, se calhar vai acontecer o inverso, mas estamos a criar, estamos a trabalhar no bom sentido, não só porque criamos, lá está, os postos de trabalho, que no passado estávamos pendente disto ou daquilo, neste momento se damos trabalho a essas pessoas é porque também já conseguimos criar postos nossos, não é? Parto-se um bocadinho por esta realidade. E depois porque é bom, acho que é bom, tudo o que seja diversidade é uma mais-valia para a nossa realidade e para conseguirmos evoluir, no fundo, enquanto humanidade também. Diz-me uma coisa que, para irmos a um assunto completamente diferente, mas que tem a ver com esta questão de duplos vistos também, apreciares essa visão ousada que alguns têm e, por outro lado, tens um lado mais conservador de trabalhares na banca. Como é que tu olhas para este boom tecnológico do mercado das criptomoedas e se achas... E eu não estou aqui a falar da questão de... porque eu também não o entendo bem, apesar de ler sobre ele também há muita coisa que eu não entendi. Não sei se tu leste sobre o assunto ou não, mas, para além da questão de haver gente a ganhar dinheiro fácil e gente a perder dinheiro, como é óbvio, são uns a ganhar é porque há outros a perderem. Isto, há de ter de existir algum fundamento por trás daquilo, porque fala-se em questão de tecnologias e baixar taxas de transações e etc., e já está a começar a ser aplicado na banca, está a começar a ser aplicado na questão da vacinação. Eu não percebo bem como, mas sei que há moedas específicas, porque existem milhares de moedas específicas para resolver problemas da questão da vacinação e como é que ela é feita. E segundo li, acho que foi ontem, ontem e ontem, pela primeira vez o mercado das criptomoedas chegou a não sei quantos trilhões e passou a economia das ações dos Estados Unidos. Ou seja, gostava de perceber como é que tu vês esse mercado, não sei se o estudas ou não, se vês alguma aplicabilidade prática, porque é isso que muitos evangelizam. Aqueles que querem que tu metes lá o dinheiro dizem que aquilo serve para alguma coisa. Pronto, e evangelizam que há partes tecnológicas naquilo que te resolvem problemas do dia a dia. Isso é o desafio, é o desafio da realidade atual, há de ser da nossa geração e das vingentes. Eu respondo isso como respondia hoje alguém que perguntava se já aceitávamos, ou seja, se a banca comercial já está a aceitar receber ou fazer o troco das criptomoedas. Ah, já é uma questão que te chegou a balançar. Já me chegou, já me chegou. Neste momento não, ou seja, ainda não acontece, mas o que eu acho, se me permitem achar, é que invariavelmente isso vai acontecer. Porquê? Porque está a haver o boom. Ou seja, existir um boom significa que há uma aceitação muito grande. Se a aceitação existe, por norma, se reparares, aquilo que a banca e todos os serviços têm vindo a fazer é adaptar-se à realidade daquilo que é o consumo da sociedade. Tu, há uns anos atrás, era tudo presencial. Hoje, cada vez mais, tu consegues fazer... A pandemia ainda acelerou mais. A pandemia acelerou mais. Foi o grande desafio da banca. Acelerou na parte das videochamadas a distância que há menos viagens que vão ser aceitas e os pagamentos passaram muitos a ser MBWays e Contactless e essas coisas que eram impensáveis há uns anos para portugueses. Havia pessoas que... Portugueses ainda não tiveram mais reticentes que outros podem. Vou falar da realidade que mais domino para responder à tua pergunta, que é a minha, a minha própria. Ou seja, se me perguntas se já investi ou se estou a pensar em investir, neste momento, claramente, ainda não. Ou seja, não porque ainda não consigo. Lá está, sou um pouco mais cético porque venho da área financeira e torno-me um bocadinho mais cético e mais fechado em determinados assuntos. Agora, aceito, assim como aceito todas as opiniões, e sim, também parte um bocadinho da minha realidade de ver o mundo. Acho que as coisas vão evoluir nesse sentido. Já evoluíam como tu dizias e bem, ou seja, não tenho uma reunião presencial há mais de um ano. Ok. Hoje em dia, com uma reunião Teams, tudo fica resolvido. O próprio encontro nacional da minha instituição foi feito via digital e funcionou, do meu ponto de vista. Hoje em dia, as tecnologias que falavas, aqueles que tinham dúvidas, a pandemia fez o clique. Ou seja, tinha dúvidas. Fala por mim, eu já tinha MBA há um imenso tempo. Passei a utilizar mais. Não pela questão do medo ou do receio do contacto. Não, porque dei-me ao trabalho, lá está, de entender um pouco mais aquilo que tu dizes que tens vindo a fazer em relação à equipa da moeda. Entender um pouco mais para depois ser menos cético em relação ao assunto. Hoje, eu, na minha essência, utilizo o telemóvel. Ou seja, com o telemóvel comigo, o que é que tenho no telemóvel? Tenho um MBA que permite levantar dinheiro em qualquer multibanco. Permite-me pagar. Instalei a app do governo, o ID.gov, que tem o meu cartão de cidadão e a minha carta de condição. Portanto, eu posso ir para qualquer lado, só com o telefone. Esquece a carteira. Neste momento, já não é um problema se sair ou não com a carteira. O problema é se sair ou não com o telemóvel. E isso gera algo que nós, seres humanos, já está enraizado. Porque hoje em dia, sentes-te nu se andares sem o telefone. Se tens no telefone o principal das coisas do dia-a-dia que, de facto, tu utilizas, estás bem. Portanto, evoluímos e adaptámos. Acho que isso acaba por ser também a realidade. Tu tens países no mundo, a Suécia é salvo erro, acho que não estou aqui a cometer nenhum erro, que já erradicou a questão das moedas físicas. Ou seja, hoje em dia é tudo digital. E muito provavelmente vai ser assim. Porque na nossa geração e nos demais, cada vez menos pessoas trabalham com o dinheiro físico. Aquela ideia do dinheiro ter que ser as notas, e não foi assim há tantos anos quanto isso. Eu lembro-me que tenho 13 anos de banca. Portanto, dos 13 anos que tenho, eu lembro-me dos primeiros tempos de haver aquelas pessoas que tinham que ser o dinheirinho e a notinha. e alguns que até queriam, para terem uma noção da realidade, queriam receberem notas de 10, por exemplo, ou de 5, porque eram mais notas do que se fossem vindo. Porque a ideia deles é mais massas, mais dinheiro. Isto aconteceu. São conceitos. Porquê? Porque foram educados assim. Isto é comportamento, já era comportamento. Portanto, se era assim... Parece os meus filhos. O Simão é que tinha essa ideia, que era... Davam uma moeda. Davam-lhe duas troques, que era menos dinheiro, e ele achava que levava mais dinheiro para casa. Tu vê. Olha o que é que isto evoluiu. Isto hoje em dia evoluiu assim numa velocidade boom. Tu olhas há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a nossa geração, quando queria ver desenhos animados, tinha que esperar que eles dessem na televisão. Hoje, isso não acontece. Eu puse o que calhei na patetice de pôr o Dragon Ball para o meu filho, e quando puse 10 episódios, ele poupou 10 episódios. E se começar a pôr devagar. Tu hoje vês, não é? E quando eu lhe tento explicar que nós tínhamos de esperar pelo fim de semana e para aquela hora, assim que ele não compreende, que é um problema para a sociedade, porque as crianças ficam a achar que podem tudo a qualquer hora. Um dia deste, lá está, isso é o desafio que nós estamos a ter e vamos ter. O canal Panda Salvo faz agora 20 anos, ou coisa que vale, que agora ando numa de Panda também com o Henrique, mas esquece só o canal Panda, ele quer é ver o Panda, ou seja, temos é que pôr o YouTube na televisão com as musiquinhas que ele quer, e acho que ele quer. Ou seja, isto acontecia... Não! Mas isto é um desafio gigante para a educação. Claro! Para nós, porque nós, enquanto pais, tentamos dar o melhor aos nossos filhos, mas os miúdos depois têm de lidar com uma frustração quando chegam, nomeadamente, eventualmente, ao mercado de trabalho, ou às relações amorosas, que tu não tens sempre tudo... Quando queres. Quando queres, essencialmente. Não é só... Porque podes dizer, tens tudo o quanto queres, no sentido que podes ter de lutar até lá chegar. A cena do telemóvel é o imediatismo. Tu chegas ao YouTube e tens. Se na televisão não dá horas, vais ao YouTube. Tu tens zen, miúdos da geração antes do Simão, portanto, que acompanham o escutismo. Tu perguntas e eles não veem televisão. Eles não sabem o que é um telejornal. Claro que não. Eles não veem televisão live, ou seja, veem streams e coisas que valham. Pior, para além de todos estando telefones agora, que já é uma questão minimamente aceita há uns anos a esta parte, todos têm dados móveis e todos têm acesso à internet. Isto não acontecia. Sim, sim, sim. Portanto, isto vai ser um desafio. Vai, vai estar cá, vai nos acompanhar e cabe a nós enquanto cidadãos e enquanto... Já viste tu na tua juventude, tinhas de ir buscar umas revistas esquisitas para ver umas coisas esquisitas. Os teus filhos agora chegam lá, vão ao Google, tal e tal e tal, e quando tu te deres conta, eles já sabem mais do que aquilo que tu viste. Os contactos de antes, tu tinhas que, recordas, do dar um toque, receber um toque, recordas? Era dizer um lá, porque não se gastava dinheiro. Pois havia aquilo do SOS. Ele lá hoje ainda me deu o toque. Ele lá hoje ainda me deu o toque. E era discussões à volta a vista. Agora é os likes. Não me deu o like. Não sei, olha, eu tomei uma decisão e vivo muito bem com ela, acho que há cerca de 3 anos, 3, 4 anos a esta parte, tornei-me infosco-luído, ou seja, não tenho, à exceção do WhatsApp, porque eu utilizo uma ferramenta de trabalho, não utilizo como muita gente utiliza, que é logo, porque já não tenho nenhum tipo de alertas, nem de notificações, vou ver quando acho que deve vir ver. Mas o facto de não consumir redes sociais já me ajuda imenso. Porque vejo, hoje em dia as pessoas, e viste, e publicou isto, e o outro publicou aquilo, e partilhou isto, e então agora não faço pandemia que ainda mais, e depois somos inundados com notícias reais e que fazem sentido, mas depois também com as próprias fake news, não é? Porque muitas delas são trabalhadas de tal forma a tu consumires determinado produto, e isso, epá, deu-me qualidade de vida. Eu aí, aceito todas as opiniões, os que acham que é bom, os que acham que é mau, eu falo por mim próprio, que é o único que consigo avaliar. Consigo, eu consigo, consigo perceber isso, se calhar teria muita dificuldade em fazer isso, porque eu acabo, Há pessoas que vivem disto, atenção. Não, eu acabo por ter trabalhos relacionados a isso, e como estou na área de eventos e não sei o quê, e às vezes de publicidade, interessa-me saber o quê que os outros andam a fazer, e eu gosto de ter uma crítica social, ou seja, aqueles ódios que são destilados nas redes sociais, que aquilo só tem de mau, no fundo, aquilo é um espelho do que é a sociedade, Mas a própria sociedade reage desta forma. Já tiveste conversa com alguns, alguns pensavam, ah, mas escolhiste-me de amigo e já não te encontro. Eu, não, não tenho. As pessoas olham o inverso, não tens, do género, mas como é que é possível tu não teres? Os meus pais têm, eu não tenho, não tenho, não quero. É uma decisão minha, enquanto for uma decisão que só depender de mim, sou eu que vou decidir se quer, se não quer, como é que quero. E lá está, isto vai ser o desafio, mas vai haver sempre esta situação, dois caminhos, ou queres ir por aquilo, ou fazes o teu próprio, e isto também para os nossos filhos, é o desafio, vai ser. A parte educacional tem, aliás já tem, e vou falar aqui de uma situação que dou imenso valor e acho que deve ser falada cada vez mais, que é a situação dos professores. Hoje em dia, o que vejo mais é o pai voltou-se contra o professor. Isso não acontecia no passado. Se a minha professora, qualquer ela, dissesse ao meu pai, ah, olha, ele portou-se mal, teve que lhe bater, a seguir, não vá logo em cima. E depois, é que íamos ter que a professora que era para eu pedir desculpa a ele, não era o contrário, que era para a professora pedir desculpa ao menino. Mas isto são interpretações e já sei que depois cada qual vai interpretar da sua maneira, mas, meus amigos, não me revejo nesse tipo de situação. Eu também não. Olha, está a chegar gente aqui ao campo para treinar. Já está, já está a ter vida. Eu queria só, para fechar esta conversa, que já vem sendo quase um clássico com as pessoas que eu falo e que têm algum tipo de participação associativa. vida política. Vida política. Eu falo isto e falo abertamente, nas últimas eleições estive numa lista e se bem me lembro que o Fenei-te a perguntar se querias integrar. Já me perguntar algumas vezes sobre essa situação. Eu, em primeira instância, tenho uma realidade que é a minha atividade profissional obriga-me a que antes de fazer parte de qualquer uma dessas situações tenha que pedir autorização prévia. Portanto, nunca pensei sequer nesse assunto, portanto, nunca a pedi. Houve uma altura em que não me obrigava, ainda trabalhava em regime de outsourcing, que fiz parte de uma lista. Na altura, morava em autora da cabeça, foi na autora da cabeça que fiz parte dessa lista e foi a minha única experiência. Agora, já fiz parte de diversas situações e já liderei bastante, desde o associativismo a outras situações. Eu acredito em duas coisas. Primeiro, encaro a questão política ou não, a questão de cores, não sou vinculado a uma cor, ou seja, direita, esquerda, centro. Estou a buscar isto por um motivo. Tu disseste assim há bocadinho que há uma coisa em relação ao futebol ou que é da livre, etc. Que nós, nas associações, temos de ser passados. Como é que é a fase? Temos que servi-las e não a ser vida nas a nós. O maior problema da política é que a coisa inverte-se. Pronto, e por isso eu te dizer e a minha resposta é nesse sentido. Sinto que se nós passamos para a vida devemos também deixar nela o melhor de nós e acredito que se tiveres a oportunidade, ou seja, a nível de, imagina, uma realidade vamos para a realidade local. Se tiveres a oportunidade de integrar uma situação que consigas, tens tempo, disponibilidade e que ao integrares essa realidade vais acrescentar algo, acho que deves fazer parte. Agora há tempos na vida, há situações em que eu posso analisar para mim, penso, olha, o que é que tu queres fazer no próximo ano? Eu trabalho muito assim, a nível profissional, a nível pessoal, idealizo projetos e vou atrás deles. Felizmente as coisas têm corrido bem e quero que seja assim. Mas tu achas que é tudo ou nada? Não. Porque se tu reparares, o Presidente da República, por exemplo, tem um grupo de conselheiros, não quer dizer que os conselheiros sejam pessoas que estejam a percorrer o dia-a-dia da vida política, mas são chamadas a determinadas alturas para ser conselheiros e eu numa composição de uma lista que trabalham o dia-a-dia, nomeadamente a junta de vergonhia, mas que possam existir pessoas que a determinados momentos e em determinadas situações, como teres, por exemplo, um advogado numa lista que tu podes não estar a recorrer dele o dia-a-dia, mas que a determinada altura pode ser muito importante. Eu acredito que a liderança nasce com as pessoas e vejo-me também um bocadinho nessa situação, ou seja, gosto, quando estou nos projetos, das duas uma, ou liderá-los ou então... Ou de estar perto da liderança. Ou de estar num ponto em que eu consiga opinar e que a minha voz chegue até lá. E para chegar a essa situação tem que haver, em primeiro lugar, depende é de nós, nós próprios, tem que haver disponibilidade e dedicação. Ou seja, para fazer parte de um projeto, havendo disponibilidade e dedicação, como não um projeto solo, que não depende só de ti, é como uma questão de humanidade, tinhas que ter ou conseguir delinear a melhor equipa possível para estar contigo. e nunca pensei, ou seja, até hoje não pensei, acredito que a sua determinada altura vou querer fazer algo nesse sentido. Já falei isto, quem me conhece já tive a oportunidade de dizer esta situação, a determinada altura, lá está, vou querer tentar deixar as coisas melhores do que as encontrei. Sem dizer mal dos outros, ou seja, cada qual passa e existe a questão de um legado. Eu saio, tenho que olhar para trás, comecei aqui, acabei ali. Ficou melhor ou pior, os outros é que tenho que ajuizar, mas eu faço a minha auto-crítica. Tenho alguma curiosidade com isto. Há 4 anos respondeste-me que não era a altura, que não era o momento ideal porque um pouco de conversa. Da tua conversa estou a perceber agora que tu achas que eventualmente este ano também ainda não será a altura. Também não será a altura. Não será a altura. E eu pergunto em que altura é que é a altura porque há poucos dias tive uma conversa com um jovem na malta dos discuteiros, dos caminheiros que é de 18 ou 24 e que gostam de mandar assim nós vamos discutindo política nacional e local quando sai uma notícia olha o que é que aconteceu ao PS, olha o que é que aconteceu ao PSD, olha o que aconteceu ao PSD. E a malta discute para lá muito e houve as opiniões e lá, lá. E na altura eles estavam a dizer isto devia haver, não sei o quê. Eu disse, mas candidato? E eu disse, candidato? Não. Eu agora não posso. E eu disse, mas espera aí, tu não podes naquele caso eles não podem com 18. E o Rafael estava nesse grupo também e diz assim, olha-me estes agora acham que não podem quando chegarem agora. A idade dele que esteve agora, vai ter agora o segundo filho que é o teu caso é que achas que não podem. O que é que o Rafael estava a querer dizer com isto? Se calhar se soubesse o que sabe hoje se calhar tinha sido candidato era mais... Não, não porque eu acredito para seres candidato a uma coisa dessas se tens de ter uma situação que não nares, crias, que é a maturidade. Isso faz parte. Eu tenho noção que lá está, nessa altura eu tinha 20 ou 21 anos. Eu não tinha a experiência, eu não tinha o conhecimento. mas o meu pai se conheceu acho que foi para ir em terceiro lugar com 23. Mas lá está, em terceiro lugar aceito e aliás as listas devem ser compras por isso por um misto de experiência com a juventude mas devemos lá chegar nesta fase ainda não, ainda não porque eu nunca pensei nisso. Estão em outros projetos à data, quando eu sentir que não estiver nesses projetos vai-me libertar para pensar nisso e quando eu pensar nisso as coisas vão se proporcionar. no processo de maturação isto passando por ok, tu estás na casa dos 30 e com dois filhos não é altura, os outros miúdos estão na fase da universidade não é altura, tu achas que a altura é na reforma? Não, eu acho que também poderá ser, estás mais liberto da componente profissional mas eu acho que é na altura em que tu já tens isto o topo ou perto disso da tua carreira profissional e que te permite de certa forma gerir em velocidade de cruzeiro aquilo que é teu componente profissional porque já dominas, tens uma estrutura que te permite dar suporte a essa situação e depois então conseguires partilhar a tua experiência e com eles trabalhar esses assuntos. Hoje não, estou focado claramente noutros assuntos e é sobre eles que vou querer trabalhar. No futuro e se precisarem mesmo não fazendo parte tu podes dar sempre a tua opinião não é porque estás nos 17 ou 20 que fazem parte não podes opinar. Olha, tenta ir às assembleias por exemplo, tenta ouvir o que é que está a ser feito e opinares. É público, qualquer um pode opinar. Portanto, tenta integrar-te primeiro e ires conhecer-se e depois te conhecer-se. no dia certo as coisas vão proporcionar-se. Está bem, então é o que? Aos 45, a crise de minha idade? Ah, se calhar lá para os 40, 40 ou qualquer coisa, vamos lá ver. Há jovem de saúde. Ah, os 40 já não está longe. A jovem de saúde não está longe. Deve ser que é duas legislaturas, é isso? Mais uma já quase está nos 40, não sei, não penso nisso. Na próxima já estás nos 40? Só estou aqui a brincar com isso. De perto disso, 34, 39. O Ruben acho que diz mais ou menos a mesma coisa, vocês até são compichas de futebol e ainda fazem uma lista conjunta. nesta fase, olha, acho que é quando se proporcionar as coisas vão acontecer. Quando há foco, as coisas acontecem. Não ofende foco, quem vem é que acrescenta valor. Obrigado por este bocadinho que se tornou em duas horas, praticamente. Obrigado. Falta só uma coisa para fechar isto. O que é? Que é, tu pediste, e foste das poucas pessoas que fez um pedido específico para ser o episódio número 13. Explica porquê que tinha de ser o episódio número 13. É pá, porque é o número que eu gosto, sempre gostei, continua a gostar bastante. Foi por ser aqui, por ter escrito também, na altura, idealizei que seria aqui. Foi o número que sempre utilizei enquanto cheguei aqui, no campo esse. Ainda tento utilizar, agora nos restaurantes também já pedi para ser o 13 e sou o 13 e por isto, porque acho que se se pudesse proporcionar, como foi o caso. Caralho, e tu tens 12 anos de banca? Eu tenho 13 anos de banca, entrei em 2017. Ah, então estás no teu ano de ouro. Estou mais ou menos nisso, sim, 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 sim. Não cumprindo essa situação. Está bem. Sim, senhora. Samuel, obrigado, continua e muita saúde. É o que desejo a todos. Fiquem bem. Tchau. Tchau. E aí, coisa.